Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Vereda Podcast, hoje a gente está trazendo um convidado super especial, um cara que vai entrar em vários temas aqui, no que a gente considera importante, então hoje o Vereda tem a honra de trazer aqui Felipe Fogosi junto à mesa, ao James e ao Lucas. Felipe, por favor, gostaria que você se apresentasse para todo mundo, falasse um pouquinho do seu trabalho, hoje da sua área de atuação, enfim, se apresenta para o pessoal aí. Bom, primeiro eu agradeço o convite, boa tarde, boa noite, quem está assistindo ao vídeo, ao vivo, boa tarde, mas depois que assisti, é muito prazer. Enfim, eu sou ator, esse ano eu completo 30 anos de TV, de carreira na TV, mas comecei antes no teatro, também fiz muito comercial, enfim, quando eu era adolescência eu comecei com 17 na TV, então desde os 15 mais ou menos que eu já estava trabalhando e fiz cinema, teatro, bastante coisa, mas recentemente eu tenho feito um trabalho com quadrinhos adultos, são todos, na verdade, roteiros de cinema que eu escrevi e que comecei a adaptar para quadrinho adulto, agora dois anos nos Estados Unidos, me aperfeiçoando nessa área de roteiro, né, e inclusive trouxe um aqui para vocês, né, para dar para vocês e mostrar para o pessoal, esse aqui é um outro dia que eu ganho o prêmio do Ministério da Cultura, né, mas eu tenho outros cinco, além desses, né, é uma trilogia que fala bastante de escatologia que a gente vai falar aqui, mas esse eu abordo bastante a questão de dependência química, de abuso sexual, narcotráfico, eu falo que é um manual prático para o jovem, tudo que ele tem que enfrentar nos dias de hoje, né, lacração, aborda até política, enfim, é realmente uma história muito, muito bacana, que quem, né, quem se interessar em conhecer ele e os outros é só entrar em contato nas minhas redes sociais, meu Instagram, página no, depois se vocês puderem botar, né, os links, eu agradeço, também no meu, eu tenho um canal no YouTube que lá eu deixo todos os links, caso o pessoal também quiser, enfim, não é pela Amazon, pessoal, é diretamente comigo, tá, e aí eu mando, né, autografado, enfim, então é um trabalho que eu tenho muito orgulho em estar fazendo já, né, já comecei em 2015, já tem oito anos aí, porque são histórias que eu criei, né, quer dizer, claro, com a ajuda de artistas muito, muito bons, gente que trabalha para o mercado americano, Mercador Feu, né, Marvel, DC e tal, mas assim, como ator eu participo, eu colaboro, né, a contar a história que alguém criou, né, e aqui não, aqui a história é minha, né, então realmente eu sou responsável ali pelo conteúdo e todos, assim, eu falo que é secular, mas todos têm uma moral cristã, né, todos, assim, exatamente o propósito é alcançar um público que não leria um material cristão, né, e que ele vai ler, ele vai entrar na história e a história vai começar, né, a pegar a pessoa, a pessoa, né, se aprofunda, daí também, vamos dizer, qualquer resistência meio que cai, porque você já, né, você já tem um processo, a gente chama catártico, que é uma coisa que você se coloca no lugar do personagem, né, quando você vê um filme bom, uma série boa, você esquece que você está vendo, você já vê, viagem ali, né, você começa a pensar meio que junto, você se identifica com o personagem, então é mais fácil quando você quer introduzir, quiser introduzir uma reflexão, qualquer coisa desse tipo, é uma ferramenta meio que que Deus me deu, assim, né, então é muito bacana. E hoje, pelo sorriso no rosto, assim, que eu vejo quando você, hoje, a sua maior energia está ali nos quadrinhos. Não, na verdade, está em tudo, né, eu falo que, tanto meu trabalho como ator, como roteirista, como, né, quadrinista, é tudo parte do mesmo lugar, né, que é trabalhar com criação, com criatividade, e, quando eu tenho a possibilidade, voltado a levar uma mensagem de redenção, né, de transformação. Por exemplo, ano passado a gente rodou, vai ser meu primeiro filme no cinema, com o meu roteiro, né, chamado Rodeio Rock, a gente rodou no interior de São Paulo, em Jaguariú, né, inclusive no Pantanal, né, a previsão é junho, julho, né, de estrear, então, né, tem o Lucas Lucco, a Carla Dias, um elenco muito legal, e, pra mim, também vai ser uma conquista enorme, porque, né, há tantos anos escrevendo, e, finalmente, eu consegui, aí, produzir um audiovisual, né, um longa. Então, assim, é tudo isso, né, quer dizer, pra mim, o importante é criar, pra mim, assim, foi criar um caminho meu, assim, né, fiquei anos na Globo, fiquei anos na Record, mas trabalhei também no SBT, na Band, enfim, mas, é, eu sempre procurei não depender de uma emissora, assim, né, conforme fui, né, amadurecendo, e, assim, não, eu quero ter a minha autonomia, vamos dizer assim, né, então, e, claro, né, fazendo aquilo que eu gosto, né, fazendo, porque é isso, é contar história, né, eu tô contando história, como ator, eu interpreto, eu tô usando meu corpo, aqui, eu tô contando história, também, de uma outra forma, né, com uma outra mídia, né, então, muitas vezes, pro brasileiro, ele vê quadrinho, associa logo ao infantil, ao Maurício de Souza, né, não, em outros países, né, na Europa, no Japão, quadrinho é uma mídia como qualquer outra, né, como... Uma coisa séria, né, assim, como... Não, você tem o infantil, mas você tem, inclusive, o quadrinho erótico, por exemplo, né, você tem, né, é visto como realmente uma mídia, né, e não é à toa que o cinema, há muito tempo, já tá, né, adapta quadrinho, porque o quadrinho é visual também, é uma narrativa visual, é uma história contada visualmente, né, então, muito... muitos estúdios americanos, muitos produtores, né, não só nos Estados Unidos, enfim, adaptam quadrinho, porque, basicamente, é um filme no papel, né, e, inclusive, eu procuro fazer dessa forma, tem um dos que eu, né, lancei chamado Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, eu até criei trilha sonora, então, você ouve no Spotify, né, tem a trilha, se você quiser, você pode ir lendo e acompanhando as músicas pra aumentar ainda essa sensação de você tá vendo um filme, assim, sabe? E eu escrevo, né, eu escrevo como roteiro de cinema, o primeiro, então, a, né, o, vamos dizer, o ritmo é de cinema, assim, então, muita gente já lê e depois me escreve, poxa, né, um rapaz, acho que era do Recife, falou, isso é um cinema gráfico, eu falei, ó, então, eu vou usar esse... Vou usar esse... Essa frase aí, esse cinema gráfico. Conseguiu o postal que você queria, né? É, porque é isso, né, o cinema é muito caro, né, o cinema, a gente tá falando na Casa dos Milhões, assim, né, pra você realizar um filme, né, bacana, você pode... Eu fiz já corta-metragem, você pode fazer, né, pra faculdade, assim, alguma coisa um pouco mais... Hoje em dia você tem, né, vários recursos, antigamente era mais caro ainda, mas hoje você tem celular que filma 4K, você tem, né, software de edição, então, é mais fácil, mas de qualquer forma, tem um custo inerente de figurino, de produção, de cenário, de, né, pra fazer como deve ser feito profissionalmente. E o quadrinho ainda é caro ainda, mas é um valor, né, bem menor que, por exemplo, eu sozinho consigo produzir ainda, né, um cinema, né, você tem que ter um time de produção, você tem que ter captação de recurso, enfim, né, realmente a escala é muito maior. Certo, fator. Felipe, na sua área de atuação, assim, que você tá criando esses conteúdos pra jovens, que não são cristãos, mas é uma obra evangelista. Sim, não só jovens, né, é isso que eu falo, é... Às vezes o pessoal entra, ah, meu filho, eu falo, ó, primeiro eu sempre falo pros pais lerem. Ah, sim, entendi. É muito mais pra um adulto, assim, na verdade são histórias que no cinema seriam pra adulto, assim. Sim. Isso que eu falei, né, que aqui no Brasil o pessoal se associa logo ao quadrinho infantil, com o Maurício de Souza, a turma da Mônica, a Disney, não, né, são histórias... Aí tem, eu falo de abuso sexual, por exemplo, né, então eu sempre falo pros pais, olha, leiam primeiro pra vocês verem qual é a maturidade do seu filho, né, o grau de maturidade, assim. É muito interessante, porque eu não conheço, eu não conheço outra pessoa que tá realizando o mesmo trabalho que você, pelo menos aqui no Brasil, e a mídia, o cenário artístico, né, ele é contaminado quase que 99% pela lacrosfera, né, e você tá nessa... você enxerga isso como uma certa empreitada? Você se vê contra ou indo contra uma maré? Naturalmente sim, né, quer dizer, só pelo meu posicionamento você já tá, já tô, né, indo... não é que eu tô fazendo oposição deliberadamente, é porque eu vou escrever aquilo que eu... né, a boca fala do que tá cheio do coração, né, eu vou falar daquilo que eu acredito, né, daquilo que eu... do que faz sentido pra mim, daquilo, né, do que eu vejo, e... então, assim, né, quando eu comecei a... a transformar os outros... que eu... né, quando eu tive a ideia primeiro em transformar os meus roteiros que eu, né, de novo, eu escrevo... esse, por exemplo, eu escrevi no ano de 2000, né, eu lancei como quadrinho em 2018, levou 18 anos pra virar quadrinho, mas eu... é... depois dos outros roteiros todos de cinema que eu fui escrevendo ao longo dos anos, a primeira vez que eu pensei, poxa, né, se... toda hora a Marvel vai lá e, né, e pega e faz filme de personagens que nasceram no quadrinho, né, e hoje em dia tem muita criança que vê o filme e não sabe que aquilo começou com o quadrinho, eu falei, eu vou fazer o caminho contrário, né, eu vou pegar os meus roteiros de cinema e vou transformar eles em quadrinho. Então, a primeira vez que eu pensei, isso foi em 2009, mas na época ainda não tinha umas, né, ferramentas como, por exemplo, o financiamento coletivo, que é uma coisa que eu uso muito, né, pra ajudar a... a capital, o valor, né, porque como eu falei, ainda você tem que pagar gráficas, você tem que pagar os artistas, né, quer dizer, tem um custo, assim. Então, em 2014 foi realmente a primeira vez que eu falei, não, vou agora, né, entrar nessa empreitada, que foi o Aurora, foi o primeiro que eu lancei, que acabou virando uma trilogia, né, de aborda a nova ordem mundial, sociedades secretas, né, eu falo muito de escatologia, mas aquela coisa, né, eu nunca ia imaginar nem que, por exemplo, iria virar uma trilogia, né, eu falei, aquela que você vai fazendo, né, você vai fazendo, faz o primeiro, depois faz o segundo, as coisas vão acontecendo. Então, assim, hoje, né, eu fico muito feliz, assim, em saber que, de certa forma, é um legado, né, já são seis, querendo ou não, já é um... já é uma obra ali, né, que eu tô agora no processo de... pra produzir o próximo, né, então, assim, é uma coisa que, que, né, eu creio que Deus foi conduzindo, né, pra mim, de novo, na minha vida, eu não desassocio nada, né, eu acho que, é... você vê localmente ali, temporalmente, naquele momento que você tava vivendo, ah, não, né, vou fazendo, vou fazendo, mas você não tem a visão a longo prazo, no macro, né, mas eu, pra mim, eu creio que, sabe, Deus já tava conduzindo ali. Você fala que vai acontecendo como consequência, as ideias vão vindo, você vai escrevendo, e o negócio vai incluindo, é isso, não é uma coisa programada. Não, agora já é programado, programado no sentido, assim, é... né, eu vou lançar um novo, eu tenho que já pensar, né, no prazo, quando que eu vou lançar, né, já na campanha do financiamento, então, assim, agora, ainda, o que que pode vir a acontecer, né, por exemplo, eu já cheguei a conversar com produtoras, de repente, pra transformar eles em... Um desenho mesmo. Em filme, né, em filme, né, em filme, então, assim, eu não sei, né, eu não sei ainda o que que, né, eu tô, eu vou dando o passo conforme eu vou, né, aquilo tá na minha frente, e o que, o destobramento que isso pode ter, né, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, eu não sei, né, Felipe, e assim, eu tenho muita curiosidade de saber como que o meio artístico enfrenta, eu falo, essa situação de você, por exemplo, falar de nova ordem mundial. Porque, por exemplo, é fácil a gente, assim, vamos dizer, falar entre a gente aqui que é de uma mesma fé, a gente tem baseado os mesmos princípios, né, a gente tem uma... Mas mesmo assim, tem gente que é da mesma fé, tem gente que duvida, como que seria, no meio artístico, você, por exemplo, colocar essas coisas em pauta, às vezes eu falo nem numa roda de conversa, mas, por exemplo, eles saberem que você produz esse tipo de material. Então, existe muita literatura, né, que... muito filme que trata sobre essa temática, então, de certa forma, não é novo. O que é novo é o meu viés, que eu coloco, de certa forma, coisas espirituais também. Mas, assim, e muita gente, né, não sabe, né, não sabe... É uma das coisas que eu luto aqui, inclusive, pra difundir quadrinho, né, então tem muita gente que não sabe. Agora, é uma ficção científica, então eu vendo, olha, é uma ficção científica, aí você vai se divertir, você vai, né... Só que, no processo de ler, como, né, eu embasei com muita pesquisa, né, principalmente a trilogia do Aurora, Causa e Ômega, né, então, eu vou dar um exemplo. O Causa, eu escrevi em 2016, eu já citava ali, eu só não usei a palavra pandemia, eu usei epidemia. Então, assim, tem uma série de coisas que, porque eu pesquiso, né, e há muitos anos sempre me interessei sobre essa questão, né, de escatologia e tal. Quando que começou essa vontade sua de estudar essas coisas? Cara, eu acho que eu já... Desde, sei lá, da adolescência, eu acho que eu já estudava cristão. Você sempre foi de uma casa cristã? Não, eu me converti aos 15 anos, eu era católico, né? Sim. Mas eu sempre tive uma curiosidade, assim, em entender, né, como o mundo funciona, entendeu? Quem manda no mundo. Sempre tive essa curiosidade, né, e, independente dos quadrinhos, mas que eu falo principalmente, por exemplo, nessa trilogia, eu resumi anos de leitura, né, de... Sintetizei ali, num arco de história que, além de informar, claro, emociona. Tem gente que lê, chora, me escreve, fala, poxa, homem, mulher adulto. Não, eu me emocionei, chorei. Isso pra mim também é muito, né, gratificante, mas eu fiz questão de colocar isso na obra, entendeu? Pra embasar. Então, assim, é inofensivo, é quadrinho, é ficção, mas ali, se a pessoa estiver atenta, tem informação de verdade, assim, real, né? Isso é interessante, né? Falar pros seus leitores que, embora seja ficção, tem... É, eu falo, eu parto de uma premissa real, e daí a gente extrapola, né, na ficção, mas tem muita coisa, realmente, no... Desde, né, no Aurora, eu cito, por exemplo, o CERN, né, o acelerador de partícula lá na Suíça, que tem uma estátua de Shiva, eu mostro essa estátua lá no quadrinho, né, eu mandei a referência pro desenho, e falei, ó, reproduz, eu quero que você mostre isso aqui, né, então, tem muita informação que tem gente que nunca ouviu falar, fala, nossa, existe isso, né? Você assistiu, inclusive, a inauguração? Assisti, assisti. Vocês assistiram já? Não, eu só do... Mas você acha que você tá falando do túnel, né, o Godard túnel, né? Isso. É, assisti. Mas o túnel, ele é próximo do CERN, mas não é exatamente o CERN, né, mas no CERN mesmo, já aconteceu ritual, oculto ali, então você fala, peraí, mas isso aqui é um... Ciência? É, exatamente. E isso é uma outra coisa que quebra pras pessoas, porque desde o iluminismo, né, eles promoveram uma ruptura entre ciência e fé, vamos dizer assim, né, entre, ah não, tudo que é racional, material e aquilo que é, sei lá, mitológico, sobrenatural, né, então, isso pra população, enquanto eles continuavam sabendo que, na verdade, as duas coisas funcionam simultâneas, entendeu? Juntos, né? Muito interessante. Então, porque, na verdade, magia é uma tecnologia, tecnologia, né, é uma tecnologia, tecnologia no original, no grego, quando você pensar em tecnologia, é tudo que é uma habilidade artística, de certa forma, de manipular a realidade, manipular a natureza, né, então, durante a história, né, então, desde Pitágoras, que era, tinha uma escola de mistérios, a gente aprende na escola Pitágoras, ele ficou matemática, né, mas pouca gente sabe que ele, na verdade, ele tinha uma sociedade secreta, né, que ele tinha que fazer um voto de silêncio pra entrar, ele trabalhava com a questão dos números, a correspondência com as notas musicais, escala musical, tudo isso como modos de, de novo, né, manipular a natureza, e tudo isso Deus criou, né, e não é que, ah, então o ocultismo estuda isso, então a gente, não, Deus criou, a única coisa que eles tentam se apropriar da natureza, pra subverter a vontade de Deus, na verdade, eles não se submetem à vontade de Deus, eles querem manipular, então, basicamente, né, uma magia, um feitiço, um encantamento é isso, né, você não tá, vamos dizer, submisso à vontade de Deus, crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável na tua vida, né, então, o que que um cristão faz? A gente ora, né, a gente ora, pede a Deus, e Deus, ele vai intervir ou não, conforme, né, a vontade, na verdade, vontade boa, perfeita e agradável pra nós, né, pra aqueles que o amam, então, aquela coisa, tem momentos que, a gente lê na Bíblia, né, o Velho Testamento, o Novo Testamento, que tem provações, que Deus tá permitindo que você, porque ali que vai ter o crescimento, né, Jesus, por exemplo, foi levado ao deserto pra ser tentado, o Livro de Jó, então, assim, tem momentos que é uma permissão de Deus, agora, se você, não, de novo, não tiver esse coração submetido, né, não crendo que Deus, na verdade, no fundo, ele quer o melhor pra você, que você, né, você pode querer lançar a mão de, ah, outros recursos pra resolver um problema, que, né, na verdade, por exemplo, Saul, né, Saul vai lá na feiticeira de Endor, lá e pede pra ela invocar o espírito de Samuel, né, então, assim, e aí acaba o, né, o reinado dele, então, assim, e aí a gente lê ao longo da Bíblia, né, Deuteronômio, Levítico, né, mas, enfim, não só, né, nesses livros que trazem a questão da lei em si, mas, exemplificado em toda a Bíblia, essa questão de, por exemplo, né, Deus fala, né, pra que, pra que, pra que, né, ele sempre condena a feitiçaria, né, assim, e aí a gente abarca com dezenas de tipos, né, de feitiçaria, naquela cultura, por exemplo, da Babilônia, você tinha, né, a astrologia, que até hoje, né, as pessoas, até hoje, você fala, em 2023, as pessoas ainda tentam manipular a sua vida, manipular, né, querem roubar um cheat code ali no jogo pra tentar, se dar bem, né, por quê? Porque a pessoa não tem um encontro com Deus, ela se vê, vamos dizer, insegura perante o futuro, então ela fala, não, eu quero, se eu não, se eu não, pelo menos não sei o futuro, por isso que eu não era encartomante, invidente e tal, pra querer saber, eu quero tentar manipular o futuro, tá, a passo que, né, um cristão, realmente cristão, ele não, não, tá tranquilo, ele fala, não, amém, a Bíblia já, muito do futuro, no macro, quando você estuda, você já, já te prepara, muita coisa, né, do que, nessa escala, né, global, não individualmente, né, da tua vida, mas assim, você já se prepara, mas, voltando à questão da, né, da, da feitiçaria, quando você vê, no grego, né, primeiro, depois você teve a tradução do, do hebraico pro grego, né, na septuaginta, a palavra é farmacopéia, que é a mesma palavra pra droga, tá, então, é, hoje, muita gente, eu conheço, gente fala, que fala, não, eu tento ter uma espiritualidade através de, de droga, né, ayahuasca é uma droga, é um ativo químico que vai, né, tem DMT ali, que o nosso cérebro produz, a nossa glândula pineal, que, muitas vezes, quando a pessoa tá prestes a morrer, né, tem gente que tem aquela experiência de, químio, né, ela, ela, ela exatamente é essa molécula que é liberado, e daí você fala, por quê? Porque, sim, existe sempre uma interligação entre o material e o espiritual, né, assim, são meio que graus, assim, né, de, entre uma coisa ou outra, é como se a matéria fosse uma condensação daquilo, que é espiritual, mas tudo, na verdade, começa no mundo espiritual, aqui, e vai meio que decantando, e materializa aqui, é, agora, de novo, né, quando você, por que que Deus fala, não, não faça isso, por quê? Porque, primeiro, você não vai tá falando com Deus, porque Deus estabeleceu a forma como ele se, ele se comunica, você quer falar com Deus? Como Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta joelho, claro, se você, entregou sua vida, se você já, já fez as pazes com Deus, se você, agora, já tem comunhão, né, porque Jesus veio pra isso, pra morrer e reestabelecer a nossa comunhão com, né, quem crer nele, confessar ele como, né, como o Senhor salvador da sua vida, tem acesso ao Pai, então é fácil, você não precisa de nenhum intermediário, né, você não precisa nem de, nem de um homem, tá, nem de, porque, nem de um pastor, um pastor, o papel dele é outro, né, é te aconselhar, te pastorear, mas, você não precisa de um Papa, o Papa quer dizer de pontífice, pontífice vem de ponte, falando assim, não, então eu sou a ponte entre o homem e Deus, não, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, então, é Jesus, não tem nenhum intermediário, né, mas, tô, tô, tô fazendo aí uns preâmbulos, pra voltar, por exemplo, na questão da, da droga, né, então, a pessoa vai, sei lá, num xamã, vai, né, num, agora tem inclusive uma galera mais, engraçado como o tempo vai passando, né, e, de certa forma a tecnologia vai se introduzindo em questões milenares, né, por exemplo, na Grécia Antiga você tinha o oráculo de Delfos, onde as pitonisas, que eram sacerdotisas lá, elas entravam numa caverna que tinha, né, emissão de enxofre, e aquilo produzia, né, elas ficavam inalando, aquilo produzia um estado alterado de consciência, e aí elas iam trazer as mensagens dos deuses, mas por que que Deus fala assim, não faça isso? Primeiro, porque não é dessa forma que ele, né, que ele fala com o homem, né, como eu já falei, ele fala de outra forma, então você não vai estar falando com Deus, você vai estar falando com o que o apóstolo Paulo fala em Efésios, principados e potestados, dominadores, você vai estar falando, porque, né, as pessoas não podem acreditar, mas existe, anjos caídos aí, existe um mundo que, que, né, no grego daemon, quer dizer, né, demônio, quer dizer inteligência, é uma entidade que não é carnal, mas que elas precisam de uma base material aqui, para se manifestar na terra, então, né, então, possessão demoníaca em pessoas, em animais, por exemplo, né, a gente tem a passagem lá, onde Jesus, né, tem o endemoniado lá, né, Gerazeno, e ele expulsa o, então, eles pedem o que? Eles pedem para entrarem nos forcos, né, tem outra passagem que ele, né, Jesus fala do espírito que sai, e depois a casa é limpa, adornada, e se ela está vazia, ele traz mais sete espíritos piores, enfim, então, né, na tradição afro, né, das religiões afro, fala do tal do cavalo, que é o médium, né, o médium vem de mídia, mídia é um conduíte, é um condutor, então, basicamente, você pode ser o que a Bíblia fala, de um vaso de honra, você pode ser um, né, um vaso, um recipiente para o Espírito Santo de Deus, mas que esse Espírito Santo não te domina, né, ele não, você não perde a consciência, você não muda a tua voz, você não fica possuído, agora, nessas outras todas tradições, exatamente é isso, né, a pessoa, sei lá, bebe um litro de cachaça, e depois nem lembra o que fez, né, ou fuma charuto, e as pessoas acham o máximo, fuma charuto nem tá cheiro, mas é por quê? Porque exatamente ali, é um, é uma entidade, né, que tá, é, ocupando aquele espaço, e a pessoa tá permitindo, né, então, mas isso tudo traz uma, uma série de consequências espirituais muito sérias, então, você pega essa galerinha mais, né, hoje em dia, de internet, de podcast, principalmente lá fora, né, o Joe Rogan, por exemplo, é um cara que gosta muito de, de, de droga química, de essas drogas sintetizadas em laboratório, como LSD, MDMT, né, que tem princípio biológico, mas aí são sintetizadas, e sempre, né, o Graham Hancock, vários, sempre quando eles vão falar de, das experiências, falam, ah, a gente encontrou uma entidade, a gente viu uma entidade, foi terrível, né, os, como era, mechanical elves, né, os elfos mecânicos, enfim, por quê? Porque é o tal do véu dimensional, né, esse véu que a gente, né, a não ser que Deus permita que, né, a gente lê na Bíblia, quantas vezes Elias, né, falou, Deus, permita que, né, o que meu, né, meu assistente, né, ele veja o mundo espiritual, enfim, porque tem um véu dimensional, que, né, a gente não vê o que, ainda bem, né, porque talvez, vai ser muito assustador, né, mas, essa galera, quando eles estão debaixo dessa influência química, né, ela, ela tem um efeito no cérebro que faz com que, com que eles tenham acesso ao mundo espiritual, só que eles estão vulneráveis no mundo espiritual, isso que é tal coisa, então a pessoa vai estar tendo, ela vai, né, e a Bíblia fala que, né, o inimigo das nossas almas, satanás, ele, ele pode se fantasiar como um anjo de luz, né, ele, então é muito enganador, ele é pai da mentira, ele vai iludir, então muitas vezes, tem muitas seitas que nasceram assim, né, por exemplo, mormonismo, né, o Joseph Smith lá teve a revelação de um anjo mori, aí, que trouxe o, né, tábuas de ouro, e trouxe outro livro, né, o livro dos mormons, enfim, tem muita, muita, de novo, né, posso falar inclusive do Islã, né, Maomé também teve uma revelação, enfim, então assim, é muito sério, né, as pessoas às vezes brincam com a questão do mundo espiritual, trivializam como se é uma coisa que, ah, é mitologia, isso não existe, mas, você fala, então até por que que ainda hoje, né, em 2023, as pessoas continuam fazendo rituais, né, a gente teve agora, o Grammy, acabou de ter a nova, do Grammy, teve ali, né, o Sam Smith lá fez um ritual satânico, né, a céu aberto, e não é a de agora, né, o Grammy, se você for pegar historicamente, já teve a Madonna crucificada, você teve a Britney Spears com cobra ali, reproduzindo um ritual que é da igreja satânica, enfim, você teve a Pink fazendo, também reproduzindo um ritual da maçonaria, aí você fala, qual que, por que, qual que, por que que uma, né, por que que uma emissora, ia fazer um, ia tocar nesse tipo de, né, se realmente, isso não fosse uma forma de condicionamento da população, né, eles estão, cada vez mais normalizando a questão do satanismo, estão tentando tornar atraente para os jovens, né, inclusive a nível escolar, nos Estados Unidos já tem, tipo, uma atividade pós-aula, que é o clube de satanismo, estão introduzindo, né, na sociedade essa questão. Como assim, Felipe, desculpa, de paula de religião, é, tipo a aula de religião, é, quer dizer, o cristianismo obviamente é banido, né, não, o Estado é laico, você não pode ter nenhum símbolo religioso, né, em nenhuma escola americana, você teve, por exemplo, time de futebol americano que, é, costumava orar, costumava orar antes dos treinos, então, isso é proibido, né, você teve jogadores do futebol americano que tinham, por exemplo, né, uma bandana com o João 3, 18 ali, né, e não, não pode, proibido, agora, a prática, por exemplo, disso, de, é o, é o, como é, é, eu não lembro, esses litros, se é devils after school, alguma coisa, ou se é Satan after school, mas é assim, é um, é isso, é uma programação para as crianças, tipo, depois da aula, você pode ainda ficar na escola, para ter o clube de satanismo, assim, entendeu, então, assim, é isso, nas fraternidades, nas faculdades, também, todas elas são satânicas, a grande maioria delas, Skull and Bones, né, o George Bush, ele é, é, que aí, aí já é uma coisa muito, pra elite, realmente, lá na Universidade de Yale, assim, óbvio, é satanista, mas assim, aí é fechado para formar líderes, assim, né, eu tive, na Universidade do Campus de Yale, lá passei na frente, ela é toda, parece um túmulo, inclusive o nome em inglês é Detombo, né, que eles chamam o prédio lá, que é uma, é uma instituição antiga, né, acho que foi fundado em 1850 e pouco, se eu não me engano, Skull and Bones, e desde então, vem, vem formando, né, diplomatas, americanos, generais, presidentes, né, tem vários presidentes, Skull and Bones, enfim, é isso, basicamente, eles vão, né, formando líderes para posicionar eles em pontos estratégicos da sociedade como um todo, não só na política, né, mas na indústria, na mídia também, né, mas enfim, só, né, só para tentar fechar esse primeiro momento aqui, e para mim isso denota claramente, né, o tempo profético que a gente está vivendo, né, então assim, isso, né, essa normalização, né, por exemplo, do satanismo, e cada vez mais a criminalização do cristianismo, já é, né, é um preâmbulo do que vai ser a, a religião, né, do que a gente lê em Apocalipse, né, do sistema da besta, do anticristo, essa religião ecumênica, né, que, né, que vai tentar abarcar tudo, mas que se você se posicionar e falar assim, não, 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 isso aqui não é meu Deus, ah não, você é radical, você é intolerante, então você é um problema, entendeu, quer dizer, é, e, né, como a gente lê em Apocalipse 13, depois Apocalipse 14, tudo isso vai estar coligado, vai estar coligado com a questão econômica, né, com a questão tecnológica, e, e vai ser exigido que você adore, né, a imagem da besta, né, a besta é esse político anticristo, vai ser uma, a imagem dele, então, eu já imagino essa questão toda de inteligência artificial, de simulacro, é uma tecnologia que no mundo inteiro, você, de alguma forma, vai ter que adorar, né, essa imagem, e a gente já está vendo aí, por exemplo, a tecnologia 6G, né, eu fiz um vídeo aí recentemente no meu canal, de matéria, já falando, olha, a tecnologia 6G vai conseguir, ah, usar, a energia, a tua energia biológica, da tua fisiologia, vamos dizer, a tua energia calórica, que você produz no teu corpo, pra, pra, pra servir a, vamos dizer, essa, essa rede que eles estão criando, essa infraestrutura que eles estão criando, assim, mas como assim, basicamente matrix, assim, né, lembra, amor, os seres humanos servirem de bateria, então, e isso vai vir envelopado em toda a questão, né, do aquecimento, da, climate change, né, mudança climática, o ESG, que é o, né, o Environment, Social Government, que já, né, a ONU já está impondo nas empresas, né, então, todo mundo vai ter que se alinhar nisso, então, e, como foi, acho que no ano de 2000, já a Microsoft, ela, patenteou nos Estados Unidos, né, isso também, tudo está na internet, né, pessoal, tem uma patente que é, acho que é, tem uma, tem duas letras antes, que eu não lembro agora, acho que é W alguma coisa, e daí, ela seguida de 0, 6, 0, 6, 0, 6, essa é a patente, cara, e é tão óbvio, porque 0 não tem valor numérico, então, é 6, 6, 6, e quando, e eu fiz um vídeo lendo, literalmente, toda a descrição da patente, isso está no, né, como se fosse o escritório de patentes dos Estados Unidos, isso é, é, é público, conhecimento público, né, eles descrevem, literalmente, essa, essa tecnologia, aonde, eles vão enviar, uma mensagem, né, pra você, e você vai ter que realizar uma tarefa, tá, e eles vão estar monitorando, tanto o teu, o teu, o teu corpo, no sentido, tua frequência cardíaca, né, tua troca endócrina, né, os seus hormônios, mas também a tua frequência cerebral, eles vão, né, eles vão saber exatamente a tua frequência cerebral, então, basicamente, assim, não vai dar pra você mentir, entendeu, por exemplo, a tua renda básica universal, que a gente já tá vendo essa questão de, é, várias categorias de trabalho estão sendo substituídas por automatização, tanto o robô, quanto o algoritmo, né, não só a gente achava que era a indústria pesada, que já tava assim, né, automobilística, metalurgia, não, agora é o que a gente chama de colarinho branco, então, escritório, advogado, médico, tudo isso tá sendo substituído por algoritmo, né, e aí você fala, e o que as pessoas vão fazer? Vão ficar desempregadas, né, elas vão, exatamente, vão depender do governo, por isso que eles estão já, é, introduzindo esse conceito da tal da renda básica universal, onde, não, olha que bacana, você nem vai precisar trabalhar, você vai poder, é, se ocupar com atividades criativas e tal, mas, na verdade, é, você vai depender, né, de obedecer como hoje, né, já é na China que tem o, o crédito social, né, que é o Sesame Credit, que, assim, eles controlam através, né, de todas as redes sociais, o teu comportamento, se você é contra o governo, se você faz, fala qualquer coisa contra o governo, então, eles já te cerceiam, você não pega transporte público, o teu filho não tem lugar na escola, você, inclusive, não consegue entrar em edifícios, então, assim, e isso, em breve, né, já foi implementado em Bolonha, na Itália, foi a primeira, cidade fora da China, isso vai chegar em todo lugar, vai chegar aqui no Brasil também, isso, isso é o futuro, isso, basicamente, é, é o que a gente está caminhando, né, essa infraestrutura do sistema da besta, né, através do 5G, que onde tudo vai estar, né, o que eles chamam de internet das coisas, tudo vai gerar dado, tudo te espionando, e o próximo passo é a internet dos corpos, né, que aí, é o que eles querem, fala assim, é ter alguma forma como realmente colocar em você, né, estão condicionando as pessoas, agora, primeiro com o relógio, o smartwatch, né, mas, a tecnologia que eles querem, né, eu tenho o Neurolink do Elon Musk, mas tem várias outras, disso, de botar a tecnologia no teu corpo, monitorar o teu corpo, né, enfim, então é um, tem muita coisa acontecendo aí, Felipe, falando em tempos proféticos e Apocalipse, Apocalipse é um livro, principalmente, a gente pegou uma pergunta esses dias, né, vou pegar, vou começar a ler a Bíblia pro Apocalipse e tal, e gera bastante conflito, primeiro, porque é um livro que, ele tem bastante, bastante simbologia e etc, mas a pergunta é o seguinte, como que vai funcionar a cronologia dos fatos, ó, acontece isso, 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 aí, o anticristo aparece, Cristo vem, depois vem o governo milenar, fala um pouco sobre, qual a cronologia desses fatos? Se possível, quem você acha que é o anticristo? Bom, vou começar com essa pergunta, é um erro essa pergunta, porque, quando a gente lê, mesmo em Daniel, né, que, e depois em Apocalipse, é o pequeno chifre, na verdade, ele, esses, vamos dizer, esses suspeitos que as pessoas geralmente acham, ó, é o Putin, é o Obama, é o Trump, é o Macron, é o Erdogan, da Turquia, né, é o, já te falaram que era o Bill Clinton, na época, enfim, George Kushner, é, a Bíblia diz que esse cara vai surgir do nada, entendeu? Né, é, ela usa, tanto em Daniel, como em Apocalipse, né, essa imagem dos dez chifres, né, uma confederação, né, quando já houver, basicamente, esses dez blocos, esse governo global, e que daí, é, dos, dos dez, vão sair três, tá, e dos três vai sair esse, esse, o pequeno chifre que é o anticristo, né, então ele é um cara que vai surgir um cenário, meio que do nada, da mesma forma que se você, não sei quem tem idade aqui, mas o, por exemplo, Obama surgiu do nada, ninguém falava do Obama, né, o próprio Bill Clinton, ele era um, não, um pequeno, político do Arkansas, tal, o cara, mas, de repente, essas pessoas são catapultadas, assim, né, Macron também, ninguém lembra, nem sabia quem era o Macron, era um, ele trabalhava pros, Rothschild, ele era, né, banqueiro, é, enfim, então, eu, eu, eu acho que isso é perda de tempo, ao mesmo tempo de tentar ficar adivinhando, né, a data, porque, né, Jesus falou em Mateus 24, ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, nem o filho, só o pai, né, agora o que a gente tem que fazer, como cristão, é ver os sinais dos tempos, isso sim, Jesus falou, não, que era pra gente ver os sinais dos tempos, né, então, é o que eu procuro fazer, tá, ficar ligado, o que que tá acontecendo na movimentação, né, do mundo, como um todo, né, então, essa questão geopolítica, na questão econômica, na questão cultural, né, e isso vai trazer, pra mim, né, questão tecnológica, isso vai trazendo indícios de que realmente a gente tá muito próximo, não sei quanto tempo, mas assim, e pelo outro lado, também a gente consegue, né, deduzir algumas coisas, então, você tem a ONU falando, né, de 2030, dos alvos lá de desenvolvimento sustentável, daí você tem o Fórum Econômico Mundial também, falando de 2030, né, outro dia eu li uma matéria de uma revista americana, chamada Popular Mechanics, que falava que, ah, então você tem uma galera de, um time de cientistas ali, do Vale do Silício, também falando que em sete anos, a gente vai alcançar singularidade, né, singularidade é o termo que eles dão, pra quando eles acham que a inteligência artificial vai virar consciente, basicamente, né, vai passar a ser um autônoma, um ser, né, então, sete anos, o que? 2030, então tem, você vê essa galera, né, muito falando 2030, 2030, 2030, a gente já sabe, né, que o Banco de Acordos Internacionais já determinou que até 2025, toda a moeda vai ser digitalizada, então isso também, quando a gente tem, né, em mente, Apocalipse 13, que fala, né, que ninguém vai poder comprar ou vender, se não tiver, se não participar desse sistema, se não tiver a marca da besta, fica claro, porque a partir do momento que você tira, né, o dinheiro, por quê? Porque o dinheiro não é controlável, não é rastreável, né, você tem dinheiro, papel, né, você compra, venda, isso aí não é, não é, não tem um registro disso, agora toda a transação eletrônica é registrada, e dá o poder, né, ao governo, por exemplo, a, quando for digitalizado, a interromper, né, a bloquear, como eles fazem hoje nas redes sociais, cancelar e tal, é a mesma coisa, entendo, você não obedeceu, então a gente, né, a gente, e na China já, né, a China, eu sempre falo, eu fiz um vídeo em 2018 falando que a China era um modelo, né, era o teste beta de tudo que eles querem implementar, né, e como é, e importar, porque para as ditas democracias, né, porque lá, enfim, você tem um governo totalmente totalitário, autoritário, né, e que o povo não consegue fazer nada, né, agora, a princípio, né, como nós vivemos em democracia, né, eles já nessa moeda, porque, primeiro, né, eles começaram com a cripto, o cripto foi um teste, né, quem criou o cripto é um tal de um saitosh, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe, é um, sabe, se você, ninguém, muitas, ah não, o cripto está bombando, vou investir no cripto, as pessoas nem pararam para pensar, vem cá, quem que desenvolveu isso, quem é o criador, e não tem, você não realmente fala que é um tal de um saitosh, mas você não sabe quem é, entendeu, então, é obviamente que é uma, é uma saiop, né, para o que, para, primeiro, começar a trazer, né, essa questão de moeda digital, essa ideia, introduzindo a sociedade de digitalização na moeda, né, e claro que eles, controlando o mercado, começou a ser um bom investimento, então, muita gente realocou, né, divisas ali, investiu tudo em cripto, porque, né, o cara pensando simplesmente com a ganância, ah não, eu tinha, eu investi em, sei lá, imóvel, mas o cripto está pagando muito mais, então, vou tudo para o cripto, e daí o que acontece, quando chegou o momento, né, achando, ah não, o cripto é o tal do anarco, o capitalismo, ninguém vai conseguir controlar a gente, né, o governo nenhum vai controlar, no momento que eles quiseram, eles desligaram a chave, a China foi o primeiro lugar que proibiu, Bitcoin, Ethereum, todos, proibiu por quê? Porque eles iam lançar a deles, você acha que o sistema financeiro internacional, os bancos centrais, FMI, Banco Mundial, ia deixar as pessoas ficarem, né, no peer-to-peer, né, naquela troca? Não, obviamente, os caras já, então foi um, é isso, eles pensam em fases, eles vão introduzindo, e aí, quando o governo, encampar a moeda digital, né, seja qual for dentro da sua própria moeda, né, do seu banco central, você acha que a pessoa que investiu toda a economia dela, né, de novo, ela digitalizou todos os seus investimentos, o cara vai abrir mão daquilo? Não, ele fala, não, então tá bom, agora é do governo, mas tudo bem, eu continuo, porque eu não vou perder tudo que eu já investi aqui, né, e exatamente esse, ah, voltando à questão da China, né, então agora, hoje na China, quer dizer, hoje já, isso acho que começou em 2020 ou 2021, foi mais ou menos paralelo à pandemia e tal, eles programam o dinheiro, então o teu dinheiro, por exemplo, você não consegue mais economizar, por exemplo, agora, sei lá, você ganha o teu salário, você fala, não, eu ganho cinco, eu gasto três, e eu guardo dois, né, agora, nessa nova forma, eles falam assim, não, agora, no final do mês, o que você tem inspira, entendeu, você vai ter mais uma cota para o mês que vem, e se, o que, uma cota pequena, por quê? É o tal do consumo, a gente tem que reduzir o consumo, todo esse discurso que eles estão falando no Fórum Econômico Mundial, né, a pegada de carbono, né, esse, cara, as pessoas ainda não, ainda não caiu a ficha do que, do que vai passar, por isso, toda essa questão deles quererem, sabe, proibir o consumo de proteína animal, introduzir a questão de inseto, é, 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 os novos aparelhos domésticos, geladeira, tudo isso, eles, eles que vão fazer as compras, de certa forma, online, entendeu, a geladeira vai, de acordo com, né, a diretriz, da ONU, que seja para desenvolvimento sustentável, para você ajudar o planeta e tal, é isso, você vai ter que consumir, sei lá, mil calorias por dia, e não é você que vai comprar, a geladeira vai pedir diretamente, eles vão monitorar, se você, tá, peraí, o que você está tentando consumir mais, do que a tua cota diária, cara, é um mundo, é, Alex defies, Alex defies, Alex defies, Alex defies, é uma, de novo, é uma programação preditiva, para tentar, né, a acostumar as pessoas com esse conceito, para quando essas coisas forem introduzidas, não tem um choque tão grande, entendeu, ô Felipe, e aí, como que a gente, se adapta a isso, eu falo, porque a gente, como você falou, a gente vai ter sentido como radical, né, como, os isolados ali, que vão contra o sistema, porque eu falo, hoje, filme, está tudo no streaming, as suas fotos, todas na nuvem, rede social, isso, se você não tem, você não existe, é, como, mas isso, exatamente, está descrevendo que isso é pensado, isso é proposital, entendeu, é uma digitalização da vida, teleaula, teletrabalho, telemedicina, né, e a pandemia foi, por isso que eles falaram, né, o grande reset, depois disso, não vai, não vai retornar ao mundo anterior, eu estou lendo um livro agora, no meu canal, chamado, Projeto Prometeus, que é de 69, de um físico americano, que, né, da Universidade de Colúmbia, que trabalhou para o, para o Rockefeller, para a Fundação Rockefeller, e ele fala, literalmente, fala assim, olha, em 50 anos, ele está falando de 69, tá, em 50 anos, a gente vai, vão acontecer coisas que vão ser irreversíveis na história da humanidade, 50 anos é o quê? de 1970, agora, 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 então, então, é literalmente isso, né, a gente está nessa, em direção, e isso é um ponto, porque você tem toda a questão de manipulação genética, tá, que está sendo implementada, você junta isso com toda a questão de inteligência artificial, do chat, do chat, do chat, não sei se vocês acompanham isso, por exemplo, criaram lá um algoritmo, já nos Estados Unidos, que está escrevendo o discurso para congressista americano, que está defendendo o caso na corte americana, um algoritmo, que está julgando, em breve, as pessoas não vão ter emprego, o Noa Yuval Harari, que é o filósofo queridinho do Fórum Econômico Mundial, ele já falou isso, ele falou, o que nós vamos fazer com essa massa de comedores inúteis, porque eles sabem que o quê? Enquanto, antes da revolução, tecnológica que a gente está vivendo agora, durante toda a história humana, na verdade, você precisou, você precisou primeiro de escravo, e depois você precisou de servo, no feudalismo, depois você precisou de empregado, mas você precisava do quê? De mão de obra. E eu falo, escrevo isso com muito claro, principalmente no caos, mas eu só abordo isso. Agora, por que você acha que, de uma hora para outra, tudo aquilo que era desenho Jetsons, que era filme, ficção científica, agora, eles tratam como uma coisa normal, não, não, é robô, é robotização, novo robô, é o robô, robô, não era ficção científica, não era fantasia? Não, não, não. Então, é o quê? Tem um processo temporal que eles vão introduzindo, sabe? Os caras pensam a longo prazo, assim, e, então, a gente agora, tem muita gente que não sabe nem, não está nem aí, está vendo o BBB, não sabe, mas vai ser impactado, querendo ou não, entendeu? Por exemplo, outro exemplo que eu dei, nos Estados Unidos, tem uns robozinhos, chamado Roomba, que é um aspirador robô, então, tipo, é tudo, eles vendem tudo a comodidade, ah, você não precisa fazer, tipo, Alexa, imagina, para que pegar um controle remoto, apertar um botão, fala, Alexa, você está sendo vigiado, não, mas eu vou ficar no sofá, Alexa, peraí, amigo, levanta, não precisa nem levantar para trocar o canal, eu, quando cresci, televisão, você tinha que levantar, agora não, não conseguia nem pegar o Santa, tem que falar, Alexa, então, então, o robô, ele vai e limpa a sua casa, só o que acontece, ele tem uma câmera, e o que aconteceu? A mulher estava no banheiro, ali no vaso, com a porta aberta, e o robozinho, limpando a casa, tirou foto dela no vaso, e mandou para a internet, deixa eu mandar um abraço para a minha esposa, que ela comprou essa desgraça de Salete, isso aí, e eu falei, eu não sou uma ignorância, eu falo para cristão, eu falo para um monte de amigos, eu falo, não faça isso, você está permitindo que você, antigamente na Guerra Fria, na União Soviética, eu fui para mais de 40 países, fui para todos os países da Cortina de Ferro, visitei vários hotéis, onde até hoje, eles preservam, em um dos andares, onde era o QG de espionagem, para as pessoas que estavam hospedadas no hotel, então antigamente, todo mundo era grampeado, as pessoas eram, agora você se autogrampeia, grampeia, óculos de realidade virtual, os videogames, voluntariamente, você permite que eles entrem na tua casa, e estejam monitorando o teu padrão de comportamento, quando você briga, quando está tudo isso sendo registrado, saiu um documento do Google, se eu não me engano, em 2018, chamado Selfish LED, que era um documento interno, que vazou, e eles falam assim, a gente está, basicamente, através de todo esse conjunto de dados, que eles falam que agora, os dados são o novo petróleo, você vê as maiores companhias do mundo, hoje são todas empresas de dados, então eles falam assim, nós vamos criar, basicamente, como se fossem avatares, de cada um, de cada usuário, por quê? Porque eles sabem tudo ao teu respeito, quando que você compra, quando que você come pizza, que pizza que você come, qual é o filme que você, você assiste pornografia, que dia que você assiste pornografia, é na sexta-feira, para o sábado, que você está meio, você está sozinho, você está deprimido, eles traçam o teu padrão comportamental, entendeu? E daí, eles sabem como te manipular, as pessoas pensam, ah não, é simplesmente para te oferecer coisa para vender, não, inclusive no próprio documento eles falam, o próximo passo é político, e o próximo passo é social, eles falam, não, é como a gente vai conduzir a sociedade, entendeu? Então, cara, é sério, o que a gente está vivendo assim, mas enfim, só para voltar, na coisa do robozinho que eu estava falando, e aí tem uma matéria, numa revista chamada Wired, que é uma revista da galerinha, é a principal revista nos Estados Unidos, da galera de TI, já antiga e tal, tem uma matéria de 2012, se eu não me engano, que tem um chefe da CIA falando assim, olha, nós vamos espionar vocês através da sua lavadora, lavadora de prato, dishwasher, basicamente nós vamos te espionar, através de tudo que a gente tiver acesso na sua casa, e o que a gente está passando agora, a implementação do 5G, exatamente para isso, você tem uma onda curta, onde tudo vai estar emitindo onda, então todos os seus novos eletrodomésticos, porque eletrodoméstico é feito para quebrar, ele vai quebrar, ele tem uma vida útil, quando você for comprar o novo, como já está acontecendo fora do país, todos vão vir com câmera, e todos vão vir, eles vão exigir serem conectados na rede, e se você não quiser, ele não vai funcionar direito, aquelas coisas como o celular tenta forçar a gente a comply, a aceitar as condições, a funcionalidade não vai ser assim, primeiro, claro, eles vão tentando, mas na hora fala, então a gente não vai atualizar a sua geladeira, eles vão forçar, para quê? Então, por exemplo, nos Estados Unidos agora, o que está acontecendo? Então, o Biden agora está querendo confiscar fogão a gás, você fala, peraí, fogão a gás, sempre teve fogão a gás, mas agora, de repente descobriram que o fogão a gás, é ruim para o aquecimento global, essa é uma carta branca, para tudo que eles quiserem, eles falam que é salvar o planeta, então, mas por que eles querem tirar os fogões? Vamos lá, vamos pensar aqui, por que vocês acham que eles querem tirar fogão a gás? Porque não precisa de tecnologia. Exatamente, é uma tecnologia antiga, que não é eletrônica, não está conectada na nuvem, e não tem como eu, de fora, interferir e desligar o teu fogão, e prevenir que você cozinhe na tua casa, entendeu? Felipe, mas, lógico que se eles nos vigiarem, e eles adquirem dados a nosso respeito e tal, isso é muito importante para eles, mas, por que é que você acha, que eles querem, de fato, vigiar todas as casas, e eu pergunto isso, tentando conjecturar aqui, vida prática durante a tribulação, como é que vai ser para quem é cristão? Então, cara, não, bom, primeiro, vamos voltar a outra parte lá, da pergunta que vocês fizeram, que era da, da cronologia, né, bom, apesar de ter gente ainda que, não acredita em arrebatamento, arrebatamento é bíblico, tá, isso é uma, né, uma doutrina bíblica, tá, aí tem uma, uma certa discrepância entre o, o pré-tribulacionismo, né, o mid-tribulacionismo, e o pós-tribulacionismo, né, mas, novamente, a gente pode entrar aqui em, quer dizer, em texto bíblico, é, que, é, vamos dizer, confirma o pré-tribulacionismo, então, eu não acredito que a igreja passará pela tribulação, que são os sete anos finais, a igreja vai passar pelo que Jesus chama de dores de parto, e a gente já tá passando, eu creio que, desde, do renascimento de Israel, cumprimento profético, né, em 14 de maio de 1948, poderá uma nação nascer num dia, o relógio profético, acelerou, voltou, né, a 70 semanas de Daniel, exato, a última semana começou de novo, não, ainda não, a última semana é a tribulação, a gente tá nas dores de parto aqui, né, mas já tá muito acelerado, e a gente, a Israel fez 70 anos agora, ano passado, se não me engano, é, mas aí ele fala, né, que tudo isso, Daniel fala que tudo isso aconteceria numa geração, então, ainda a gente tá numa geração, entendeu, do que pode ser a volta do filho do homem, então, assim, é, Jesus já fala, né, fala lá em Mateus 24, fala, olha, então, guerras, rumores de guerras, né, que no original é, ele fala, étnos contra étnos, então, na verdade, é etnia contra etnia, não é, e daí depois ele fala reino contra reino, então, então, uma coisa é povo contra povo, no sentido, né, de essa guerra racial, e depois, essa coisa mais institucionalizada de país contra país, então, são duas coisas diferentes, daí tem a questão, né, disso, de peste, é o quê? É doença, cara, terremoto, a gente acabou de ver na Turquia, e se você pega o gráfico desde 1990, de gráfico de abalo sísmico, cara, é assim, é uma curva ascendente, progressão geométrica, assim, sabe, do que tá com, né, então, assim, de novo, são vários cumprimentos proféticos que a gente tá, né, outra coisa que ele fala, os últimos dias seriam algumas coisas, os dias de Noé, né, você pega vários textos que, nos dias de Noé, além da questão da corrupção moral, né, que a gente tá vivendo agora, toda essa, tinha uma coisa também de, dessa manipulação genética, dessa poluição genética, né, porque em Gênesis 6, quando fala de Noé, que Noé, ele era puro em suas gerações, né, no grego, desculpa, no hebraico, no original, é também o que quer dizer geneticamente puro, então a linhagem do Messias tava assegurada, né, então você tem toda aquela coisa no começo, que os filhos de Deus, que na verdade é Nefilim, enfim, né, então houve uma poluição genética, e agora a gente tá vivendo, de novo, né, uma poluição genética, né, essa questão de quimera, de, sabe, não é à toa que, por exemplo, nas tradições, tanto egípcia, quanto grega, quanto suméria, você sempre tinha essa coisa de mistura, de homem com animal, entendeu, essas imagens, assim, e realmente houve uma corrupção genética, e agora a gente tá vivendo isso de novo, entendeu, você tem agora, né, cientista, criando minicérebro, usando células cerebral humanas, pra criar um minicérebro humano em rato, assim, então, é sério o que a gente tá vivendo, né, será que é o meu? peraí, eu vou desligar aqui, mas enfim, então eu vou voltar a tua pergunta aqui, né, eu vou voltar a tua pergunta, pronto, eu vou voltar a tua pergunta, você falou, por quê, por quê? A natureza, qual que é o modelo bíblico que a gente tem, do que vai ser o anticristo? Ele vai ser um abominável da dissolação, abominável, é, mas a gente tem um precedente bíblico, que é Nimrod, ah, com certeza, Nimrod é o primeiro ditador, né, grande ditador, da história, vamos dizer, e esse modelo, que na época, antes das, né, Deus, ele confunde as línguas, você tinha uma ordem mundial, você tinha uma língua, você tinha, né, Ele era globalista, e ele era, ele era um, enfim, aí você tem vários teólogos, enfim, alguns falam que ele também era um nefilim, porque ele tem um paralelo com Gilgamesh, né, a tradução de Gilgamesh, enfim, mas, de qualquer forma, ele se opõe a Deus, né, e, o anticristo vai ser também esse líder, né, e na natureza, sempre é totalitária, você não pode ter dissensão, você não pode ter liberdade, para que haja possibilidade de discórdia, por quê? Porque se houvesse isso, ninguém, as pessoas não precisariam, é, jurar, fidelidade ao anticristo, você poderia comprar e vender, então, é, literalmente, criar um sistema, onde, ninguém, ninguém consiga operar fora desse sistema, por isso que você fala, então, por que que vigiar, todo mundo, por que que essa coisa de englobar todo mundo, para exatamente forçar, né, eu creio que a igreja já vai ter sido arrebatada, enfim, né, segundo a Tessalonicenses 2, tem uma série de, né, de versículos, que a gente, que pode embasar, né, nós somos a noiva, né, a gente, não vai passar pelo juízo, a, Jesus, ele vai vir, para retirar a noiva, durante os sete anos de tribulação, a Bíblia, ela se auto explica, né, então, o modelo do casamento judaico, que o noivo vinha, buscava a noiva, e passava, e ficava sete dias, né, e depois ele vinha comemorar, né, as bodas, né, qual, então, basicamente, enquanto estiver acontecendo a tribulação, o que é para quem? É para Israel, né, você lê em Daniel, não é para, não é para, para a igreja, né, a igreja, a gente tem que entender que, é separado, né, Deus trata Israel, de um jeito, ele trata a igreja, de outro jeito, né, então, os mártires que vão morrer durante a tribulação, são mártires da tribulação, eles não fazem parte da igreja, tá, a igreja encerra com arrebatamento, quando que a igreja começa? Em Atos, né, com a descida do Espírito Santo, ali, a inauguração da igreja, porque você tinha antes, todos os apóstolos estavam lá, e não tinha igreja, né, Jesus estava, Jesus estava fisicamente presente, ele fala, olha, né, eu vos enviarei o Consolador Paracletos, né, e, que é o espírito dele, então, ele estava ali, localmente, vamos dizer, ele não podia, o espírito dele não podia estar em todo mundo, né, simultaneamente, ele, ele, acende, e ele envia o espírito dele, né, a gente começa em Atos ali, a, a igreja nasce, então, Pedro, de repente, prega para 3 mil, 3 mil se convertem, o que que mudou? Espírito Santo, Espírito, né, até então, Pedro só dava a bola fora, na grande maioria, né, só vacilo, a maioria das, não, ele deu umas dentes também, né, tu és o Cristo, enfim, mas, então, a igreja tem um início, e a igreja vai ter um fim, tá, a igreja, ela tem, ela tem uma dispensação, ela tem um período, essas sete, essa última semana de anos, de Daniel, tinha igreja na época de Daniel? Não, não, Deus está falando para os judeus, inclusive, eu vou te falar, a tribulação é para, para a conversão do judeus, deus, muita gente vai se converter, sim, a Bíblia fala que vai ter um mar de testemunho, mas é especificamente para os judeus, tá, a mulher que vai para o deserto, para ser protegida, são os judeus, sim, você tem os 144 mil, 12 mil de cada tribo, né, eles que vão estar pregando, na tribulação, os judeus vão se converter, e vão, a ficha vai cair, né, e eles vão, você tem também as duas testemunhas, né, você tem o anjo que passa, né, você tem algumas, é, grandes pregações na tribulação, mas, o judeu, exatamente, a tribulação é, é o, o que em inglês se chama Jacob, Jacob's Trouble, é o, né, é a tribulação de Jacó, quem que é Jacó? É Israel, Israel é Israel, não é igreja, né, então, nós somos a noiva, é, é, é diferente, então, a gente, eu creio, né, novamente, nós não, mas tem gente que fala, não, mas como a gente não vai passar pela tribulação, eu falo, bom, você quer passar pela tribulação? Fica à vontade, cara, né, eu tô com você, quer passar pela tribulação? Fica à vontade, cara, quer ser perseguido pelo anticristo, né, mas outra coisa, porque, a gente lê em Apocalipse 14, que, é, essas pessoas, os martes da tribulação, que não aceitarem a marca da besta, eles vão ser salvos, mas eles vão ter que pagar com a própria vida, eles vão ser decapitados, eles vão ser martirizados, Jesus já morreu por nós, nós somos salvos por quê? Pela fé, né, e por graça, para que ninguém se glorie, né, nós somos salvos pela graça, nós não somos, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho que derramar sangue para pagar, então você fala, mas tudo bem, houve um martírio durante esses dois mil anos de igreja? Sim, mas não para a salvação, tá, como consequência da tua confissão de fé, desde a igreja primitiva, até hoje, na África tem gente perseguida pelo Boca Haram, né, no Irã, tem gente que dá a sua vida, mas não é, a tua salvação não está atrelada a isso, na tribulação, sim, né, ou você recebe a marca do cordeiro, né, confessa Jesus, ou você recebe a marca do anticristo, ou você é propriedade do cordeiro, ou você é propriedade do anticristo, e em Apocalipse 14, a Bíblia fala, quem receber essa marca, não tem salvação, tá, existe um raciocínio, que, existem, existem, dois arrebatamentos, um, pré-tribulação, né, e o outro pós, mas, em só um desses arrebatamentos, o próprio Messias vem buscar a igreja, quando, a profecia de Enoque, que é reconhecido no texto de Judas, diz que ele vai vir com os santos, e com seus anjos, a gente, parece que tem uma figura pintada aqui, de que o Messias vem com anjos, e vem com pessoas, pra buscar a igreja, no final, parece, que ele está, junto com um exército, e que ele vem pra prender, quando ele chega com esse exército, então, o texto, parece que sugere que, as pessoas que estão junto com ele, são homens de guerra, quem é pra você, o filho varão, e os 144 mil, 144 mil, são judeus, a igreja é abatada, né, irei, preparei um lugar pra vocês, enfim, a igreja, né, como o Paulo fala em, primeira corinthia, se eu não me engano, num piscar de olhos, né, nós vamos nos encontrar no ar, então, Jesus não toca a terra, não é a segunda vinda de Jesus, a igreja, a gente se encontra com ele no ar, não é, final de apocalipse, sim, ele vem, ele bota a planta do pé lá, né, no, onde hoje, é o, é o, ah, um monte de sião, não é, ah, ele diz a Cariça, fala que ele vai, vai dividir, enfim, e aí, a igreja vem com ele, tanto que, se você ler, apocalipse, só, existe menção, de igreja, até apocalipse 3, as sete cartas, para sete igrejas, depois, começo de apocalipse 4, ele fala para João, sobe, como ele, João, sendo representante da igreja, sobe, não se fala de igreja mais, você não, você só fala de novo em igreja, lá no final, quando a igreja vem, com Jesus, né, aí sim, na batalha de Armagedon, e, né, né, o anticristo, é, morto, lá, enfim, e Satanás é preso, e é lançado no, no, em cadeias ali, por mil anos, então, aí você tem um milênio, onde a igreja vai estar reinando aqui na terra com Jesus, depois desses mil anos, Satanás vai ser solto ainda por um curto tempo, para quê? Para ainda tentar enganar, ver se durante esses mil anos, alguém mudou de ideia, alguém quer ir para o outro time, para o outro lado, entendeu? E aí depois, aí, né, novos céus, nova terra, né, e aí não vai ter mais, né, Satanás está eternamente no lago de fogo. Então, assim, não tem dois arrebatamentos, é um arrebatamento só, a igreja é arrebatada no começo, né, antes da tribulação começar. Inclusive, muitos já especulam que a gente já tem sido condicionado para, como vai ser o arrebatamento? A gente não sabe o número de pessoas no mundo que vão, isso, cara, vai ser um problema, uma crise mundial, imagina, sei lá, um bilhão de pessoas somem, não sei quanto, muita gente some. o que a gente tem visto na cultura, né, o Marvel Endgame, as pessoas sumindo, tem muitos seriados das pessoas taken, as pessoas sumindo, isso alinha com toda a narrativa agora de alienígena, né, que cada vez, agora eles estão tendo audiência no congresso americano para falar de alienígena, não é mais coisa de arquivo X, de televisão, entendeu? Então, assim, de novo, eles estão, é o que eles chamam em inglês soft disclosure, é uma, estão abrindo lentamente, né, para quê? Vai ser a desculpa perfeita, fala assim, ah não, porque, e outra coisa, eu já li também, eu fiz uma série de quatro vídeos no meu canal, chamado Anjos ou Demônios, né, falando desse fenômeno pop, né, de demônios, mas que isso, na verdade, é, são os demônios que a gente, né, você lê na Idade Média, na cultura clássica, são os mesmos demônios, tem um cara que é um alfólogo da história, chamado Jacques Vallée, que ele, num livro dele, chegou a essa conclusão, o cara que é astrofísico, PHD e tal, ateu, ele fez chegar, olha, depois de muito estudo, ele fala que esses seres não são extraterrestres, são interdimensionais, e eles se manifestam da mesma forma que, tradicionalmente, os demônios se manifestavam, então, então, assim, são, é isso, tá, é, então, quando Jesus fala também que o coração dos homens irá tremer de pavor, que irá ter sinais no céu, cara, a gente, vai ser, as pessoas não entendem o que vai ser a tribulação, cara, vai ser um tempo como nunca houve, né, que se fosse possível até os eleitos serem enganados, assim, então, imagina, de repente, você liga a TV e tá lá no jornal que tem uma, uma nave parada em cima da, igual, igual tudo que eles foram condicionando a gente, Independence Day e tal, você acha que as pessoas não abdicaram da sua fé, ah, Deus não existe, né, e o ataque vai ser no cristianismo, a igreja católica, o Papa Francisco já falou, acho que, também, em 2017, já tem bastante tempo que, ah, se eles vierem, nós devemos ser batizados por eles, entendeu, rolou, é, existe uma linha teológica, viu, o Rodrigo Silva citando isso, que defende que, eu sei que você falou que, quem possa ser um possível anticristo é, é besteira, mas que defende que possa vir da igreja católica, do Vaticano, você, cara, eu acho que o que, porque a gente não pode esquecer que, você tem, né, a primeira besta e a segunda besta, você tem o anticristo, você tem o falso profeta, eu acho que o falso profeta, sim, é da igreja católica, difícil falar da igreja católica, é, a igreja católica apresenta, é, você tem, você tem também, Daniel, a questão dos impérios, da estatua de Nabucodonosor, então, que basicamente, a volta de Jesus seria no segundo império romano, né, que é o último, é o último império, né, Roma voltando ao poder, enfim, né, por conta dessa profecia de Daniel, se ele ia ser, mas assim, o que a gente está vendo, os movimentos que já realmente estão acontecendo, é isso, o Papa Francisco, formando o Chris Lam, já se fazendo tratados lá com o imã, do, né, do islamismo, a gente está vendo ele super favorável na agenda LGBT, então, né, eu acho que é difícil ser católico hoje em dia, porque realmente está complicado, né, pachamama, todas as coisas que já, né, esse Papa aí foi fazendo, né, sabendo que ele é um jesuí, enfim, tem uma série também de outras profecias aí, que não são bíblicas, mas, Apocalipse 21, que eu falo o seguinte, é, então vi o novo céu e a nova terra, porque o velho céu, e a velha terra tinham desaparecidos, depois vi, eu próprio, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, e depois vai falar que, e depois vi a cidade santa, Deus que esplendia e bela, como a noiva do seu casamento, ou seja, essa nova Jerusalém, ela desce, e a gente tem esse costume de falar que vai morar no céu, né, da onde que vem isso, como que funciona, porque o que me parece é que essa nova cidade desce, então, mas a Bíblia fala categoricamente Jesus, o milênio, ele vai estar aqui, em Jerusalém, ele vai estar reinando em Jerusalém, né, as nações irão, né, se consultar com ele, e a igreja vai estar junto, né, a gente vai estar, é, servindo também, né, então é isso, a gente vai curtir um tempo com ele ali, né, umas bodas, esses sete anos, e a gente volta com ele, a igreja volta com Jesus, né, durante esse período. A nova Jerusalém é aqui, né, agora, o que vai acontecer depois, né, aí é uma escala temporal, bora, né, em Apocalipse ele dá uma menção, né, que isso, que já não, que não vai ter, pelo menos que o diabo vai, né, ele vai ter sido, é, finalmente, não preso durante os mil anos, mas ele vai ser lançado, né, aí não vai ter mais choro, né, lágrimas. Ô Felipe, e assim, a gente, eu vi você ser muito bem resolvido com essa questão e tal e tudo mais, é, da espiritualidade, e como que você vê no fim dos tempos, a gente indo pra uma coisa tão séria, e as igrejas, eu não tô falando todas, lógico, é, indo na contramão, é, e pregando o, o, o egocentrismo, eu falo, é, meta pessoal, você vai vencer, e cada vez menos, a guerra espiritual, a espiritualidade, porque hoje, dificilmente, é como a gente tava falando aqui antes do podcast iniciar, eu não vejo um pastor falar de escatologia, dificilmente assim, não vejo, é, falar sobre guerra espiritual, sobre anjos, sobre demônios, como que se lida com isso, é, você vê que isso também é um sinal profético? É, eu acho que a gente tem que fazer uma, uma distinção, assim, em momentos aqui da igreja no Brasil, quando eu me converti, final de 89, eu peguei muito uma, um momento de, de guerra espiritual no Brasil, era, era a época de, valnice, né, era a época de, guerra espiritual, tá, depois, no, mais nos anos, né, no meio dos anos 90, um pouco mais pra frente, e aí já começou mais a questão da, da prosperidade, né, mais prosperidade, prosperidade, é, hoje, eu acho que tem ainda uma coisa, muito disso, de você, de crescer, né, o que é positivo, de você crescer, de você, né, na tua vida com Deus, de você, é, crescer espiritualmente, mas, realmente, o que falta, é a questão, escatológica, por quê? Porque, eu, eu acredito que muitos pastores, não, não gostam de entrar nisso, pra não assustar as pessoas, ainda, tem muita gente que era católica, como eu, que tem medo do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, a Bíblia diz que é o único que, que tem uma promessa pra quem ler, né, tem muita gente, algumas com 20 anos de igreja, nunca leu o Apocalipse, tá, então, assim, a, tem medo disso, por quê? Porque, ah, não, fala do diabo, fala do fim do mundo, então, tem muito pastor que não quer entrar nisso, porque, acho que, sabe, as pessoas talvez vão embora, ou não vão dizimar, ou não vão, entendeu? Mas, cara, vai chegar a hora, entendeu? Eu espero, por quê? Porque, e também é, de certa forma, profético, né, vai haver uma operação do engano, né, Paulo fala em 2 Tessalonicenses, né, então, o amor de muitos esfriará, é, então, assim, se, dificuldades em escala global, tribulações em escala global, como a gente viu da pandemia, né, já é difícil, uma guerra, talvez, uma grande guerra, será que as pessoas vão, vão, falar, poxa, mas cadê Deus, por que Deus está permitindo isso, se você não tem conhecimento escatológico, porque ali está relatando exatamente que isso tem que acontecer, para que Jesus volte, então, na verdade, você tem que ficar feliz, ele fala, quando você vê essas coisas, né, levante os olhos para o céu, né, porque, né, a nossa redenção vem, entendeu, né, então, isso, isso, na verdade, só testifica o que? Que a Bíblia é verdadeira, que as profecias são verdadeiras, que Jesus não vai voltar, então, você não tem que ficar com medo, triste, e ele vai nos guardar, e ele fala, enfim, né, aquele que permanecer fiel, né, até o fim, receberá a coroa da vida, né, ser fiel até a morte, né, então, assim, é um tema que o que? Faz com que você desperte dos teus problemas imediatos, porque tem muita gente que se converteu, mas ainda vive um cristianismo de comodidade, de certa forma, né, ah, Deus me abençoa, abençoa, eu quero comprar minha casa, Senhor, me abençoa, eu quero levar meus filhos para Disney no final do ano, abençoa a escola do Joãozinho, né, o meu emprego, e a pessoa vive e esquece que a Bíblia, na verdade, está falando da história do homem, né, ela não está falando só da nossa vida, aqui, né, das nossas, então, ela está falando em uma escala maior, então, muita gente lida com o cristianismo só num nível pessoal, entendeu, não, o que que Deus vai me abençoar, o que que eu posso servir, não estou falando se é que é só eu, 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 não, o que que eu posso servir, mas é ainda numa visão pequena, né, e se você não ler a Bíblia, você fala que não, a Bíblia trata da história do homem, da história da humanidade, da relação de Deus com o homem, né, é um arco bem maior, e a gente está, né, numa geração, novamente, né, pode ser nessa geração, não sei, mas que a gente já está vivendo isso, nas dores de parto, por quê? porque, porque, de novo, né, o que Jesus falou em Lucas 13, Marcos 21, Mateus 24, é só cego pra você não, pra quem, pra quem tem um pouquinho de interesse, de curiosidade, e procura entender, estudar, você fala, cara, o que a gente está vivendo hoje, satanismo abertamente na televisão, crianças, né, sendo, sabe, qualquer palavra certa aqui, pra não complicar, né, quase, enfim, cara, é, né, é, 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 eu vou fazer assim, uma provocação, porque a gente, volta e meia, a gente mexe nesse assunto, com os convidados, é, e daí o que acontece, lendo alguns comentários do, do podcast ali, é, os caras vão falando, né, ah, faz até uma provocação da parte dos ateus, faz tempo que está marcando essa volta, e tal, e tudo mais, é, o que que você vê, assim, que é um fator principal, e eu digo daí, por causa que, talvez a tecnologia, trouxe isso, de forma mais escancarada, que nem você falou, sexualização, é, prática do satanismo, mas você não acha que isso daí, sempre teve, ou, ou realmente, dessa, tá diferente? Sempre teve, mas não nessa escala, né, o que que mudou? Você lembra da tua infância, essa promoção, dessa forma, né, eu sou mais velho que vocês todos aqui, né, era, era uma outra, era uma outra realidade, até o ar era mais leve, né, parecia assim, Não, é isso, a gente tá numa aceleração, num processo de aceleração, entendeu? É, e eu, né, eu fico ligado nessas coisas também, por exemplo, né, de tecnologia, é, ano passado, você teve uma, no Canadá, um, como se fosse um, como se fosse um, não é bem um ministério, é, não lembro agora exatamente a palavra, como se fosse um conselho de inteligência artificial, quando você vai ler, cara, é surreal, eles literalmente falam assim, não, nós estamos no processo que nós vamos conduzir o ser humano pra próxima etapa da evolução humana, entre aspas, o tal do, que é o transhumanismo ou pós-humanismo, né, então, já falando isso assim, né, nós vamos mexer na biologia do ser humano, você fala, peraí, é, entendeu? Vai mudar o que é natural, não, ia mudar de forma irreversível, irreversível, você acha que Deus, ele vai permitir que isso aconteça com a criação, né, Deus, Deus, a Bíblia fala que ele é longânimo, né, ele, ele tem vários momentos ali que, que ele, ele, por exemplo, né, a gente vê, é, Jonas em Nínive, né, que Deus, ele vai enviar o juízo, porque ele fala o quê? Que, o quê? Quando a gente lê também, né, em Sobreabrão, indo, indo ali, tentando conversar com Deus, sobre Sodoma e Gomorra, pra salvar a Ló, né, ele fala o quê? Chegou nas minhas narinas, né, então, basicamente, é como se fosse uma conta, né, como se fosse, Deus, ele é longânimo, ele tá esperando, ele tá falando, né, mas, a conta vai chegar, né, aquela história, é um momento, o juízo é exatamente isso, né, Jesus depois fala, os campos estão brancos, daí tem a parábola do joio e do trigo, ele fala, vamos arrancar, ele fala, não, não, espera, os dois crescerem, que na época da ceifa, a gente, né, colhe e separa o joio e do trigo, mas, a ceifa vai vir, né, então, da mesma forma que existiu, né, esse primeiro juízo, no mundo pré-diluviano, né, que a destruição foi com água, né, sim, aí, Deus institui o arco-íris, pra servir de símbolo, né, de que ele não iria destruir mais o mundo através de água, tanto que, o próximo, quando a gente lê o próximo juízo na Bíblia, é que é Sodoma e Gomorra, é água? não, é fogo, e, 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 e Jesus fala que também, né, o próximo vai ser fogo também, apesar, por quê? Porque Jesus, Deus já, ele é fiel a sua palavra, ele já fez uma aliança, agora, que grupo que usa o arco-íris como um símbolo? Tem que continuar, parece que tá falando assim, olha, a gente tá aqui pecando, mas, você não pode fazer nada, aqui, ó, olha a sua aliança, sem saber que, tem outras formas de trazer juízo, né, e outra coisa, pride, que é orgulho, qual que é o pecado de Satanás? Orgulho, e o pecado de Sodoma e Gomorra, é categorizado, quer dizer, isso, é o que, é rebeldia contra Deus, é se colocar no lugar de Deus, né, orgulho, e os caras tomam isso como uma plataforma dele, não, é o orgulho, né, então, cara, não é uma mera, entendeu, essas coisas vão se somando, entendeu, a gente tem que, né, ver tudo isso num conjunto, sabe, e, e, e acaba até sendo um sinal profético, né, porque, não, tudo isso é profético, será como o tempo de Noé, que a gente teve no tempo de Noé, o arco-íris, a geração que mais usa o arco-íris, é a nossa, é tudo isso, é, é, relações sexuais, é, pessoas híbridas, é isso, é, é, nós temos a palavra, né, que é a verdade, qual que é a única, a única alternativa que eles têm, é, tentar ridicularizar, né, desmentir, né, baratear isso, falar, não, isso é, isso é bobagem, então, então, cara, só ver, então, vamos ver, né, se você, quem quiser jogar com a sua, com a sua, né, com a sua vida eterna, é tudo balela, tá bom, entendeu, você, você vai correr o risco, né, de, ganha o mundo aí, né, ganha o mundo e perde a vida, e perde a sua alma, né, é, e, de novo, né, tem uma coisa assim, poxa, como que no Velho Testamento, você tinha tanta manifestação sobrenatural, né, chegou o momento que, por exemplo, os 400 anos antes, né, cessou qualquer tipo de profecia, entre o último, malaquia, se eu não me engano, e Jesus, então você entende que Deus, ele, ele também tem momentos que ele se manifesta, né, como, né, tirar os, os israelitas, de, do Egito, fazendo sinais, assim, né, evidentes, assim, né, durante todo o êxodo ali, né, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, e tem momentos que Deus não se manifesta, né, que ele pode ficar em silêncio, agora, biblicamente, a gente fala que esse tempo que a gente está se dirigindo, cara, vai voltar a ter, vai voltar a ter, coisas, que tudo que o pessoal acha que é, que não existe, cara, e aí que tal, como que as pessoas vão lidar com isso, por isso que, né, Paulo fala do grande engano, porque, ele fala que, por exemplo, que o anticristo, ele vai fazer milagres, cara, ele vai ser um suco carismático, ele vai fazer milagres, as pessoas vão acreditar que ele é o Messias, né, o anticristo não é só contra Cristo, né, no original grego, quer dizer, no lugar de, né, então assim, ele vai se passar por Cristo, né, então assim, mas a tal coisa, o cara que nunca leu a Bíblia, que nunca, né, ele vai ver aquilo na TV, sei lá, ele vai, ele vai cair como um patinho, ele não, porque ele não tem referência nenhuma, de saber, não, isso aqui, isso aqui não é o Cristo, esse cara, né, só quem, só quem leu a Bíblia, vai saber disso. Mas você, com tanta informação, eu falo por uma experiência própria, eu, quando eu comecei a ter contato, com esse tipo de informação, quando eu comecei a ter contato, com esse tipo de, é, confrontando Bíblia, e esse, vamos dizer aí, esse submundo aí, pra ficar mais fácil, o pessoal entender, não te causa, cara, vamos dizer assim, porque, juntando, com o que a gente tá passando, pandemia, todos esses sinais, cara, como que você lida, com o nível de estresse, porque eu, particularmente, eu falo que, afeta a minha cabeça, porque eu penso na minha filha, eu penso na minha família, como que isso te afeta? Então, cara, a gente, é o que a Bíblia fala, a gente tem que lembrar, que somos peregrinos, aqui na terra, né, então, a gente tem que usufruir, é que a gente tá aqui, mas a gente não pode, tá pegado isso aqui, entendeu? Saber que a gente é, aqui a gente tá temporariamente, né, que a nossa, nossa casa não é aqui, entendeu? Então, quem sofre, é quem tá de novo, né, pegar, não, mas o que eu, eu ainda, o carro que eu quero, eu quero ter a casa na praia, ainda não comprei, amigo, entendeu? Amém, se Deus te abençoou, se você, né, o trabalhador é digno do seu salário, se você é um cara que trabalha, as consequências, né, Deus te abençoe, você pode sofrer, amém, mas ele, Jesus fala, se ninguém, né, primeiro ele fala, pegar a sua cruz e vir, né, e vir me seguir, não é digno de mim, outras vezes ele fala assim, né, se você não, não abrir, ele fala, eu não vim trazer, eu vim trazer a espada, ele não vim trazer paz, né, ele fala assim, se você não, por exemplo, não abrir mão da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, por mim, você não é digno de mim também, entendeu? Então, é no sentido de que, como pai, qual que é o teu papel? Educar tua filha, né, mas, quando ela já tiver a idade, educar tua filha na palavra, não num castelo de fantasia, né, no mundo da Disney, né, então, de novo, eu acho que, o estudo de escatologia, te aprofunda o teu cristianismo, você fica mais maduro, e é o que, né, o Paulo fala, se a gente não, você não tem que ficar no leitinho mais, agora você tem que ter alimento sólido, acabou o tempo de criança, assim, né, é alimento sólido, então, assim, o que que realmente é, o que que é o cristianismo? É, de novo, é comunidade, é pra curar as doenças, a senhora abençoa, né, as coisas me dão dinheiro, me dão casamento, e pra eu viver uma vida legal aqui, e, é isso? Enquanto, historicamente, né, os, os apóstolos foram todos martirizados, né, você teve na, até hoje, teve na segunda guerra, né, as pessoas, Bonhoeffer voltando pra Alemanha, pra ser martirizado ali, porque ele falou, não, eu não posso ficar fora da Alemanha, o cara, ele podia ficar no exterior, entendeu? Hoje, né, de novo, na China, no Irã, e, cara, em breve no Brasil também, entendeu? E aí, de certa forma, a gente tem uma certa liberdade, né? Tem, cara, mas, mas, de novo, né, a gente tem que estar, por isso que eu falo, que é importante vocês conhecerem, porque você não é pego de surpresa, você já está, entendeu? Amém, senhor, né? Cara, como o Paulo fala, sabe, pra mim, viver é Cristo e morrer é lucro. isso é radical? Não, mas isso é o que é a palavra, cara, isso, isso que é o, tem que ser o teu cristianismo, né? É fácil? Não, mas, não é fácil também como, Jesus falou no mundo ter as aflições, né, ele nunca mentiu, ele falou, olha, vai ser mar de rosa, né? Então, é, senão, se convertir, pronto, já era arrebatado, né? Ou cristão no terra. A gente está aqui por um propósito, né, e querendo ou não, eu falo que muitas gerações queriam viver esses tempos que a gente vai viver, tempos proféticos, entendeu? Né? Aí tem esse argumento dos ateus, ah, mas já falaram muitas vezes no virado do século, porque tinha muita gente que estava esperando, né? Mas, agora, vendo em retrospecto, você vê que sempre estava tendo um processo de aceleração, que dores de parto é o seguinte, como a mulher está grávida, toda vez a contração dela acontece num espaço-tempo menor e mais intenso. Historicamente, se você for falar, as mudanças sociais foram cada vez mais estreitando e acelerando. Daniel, ele fala, por exemplo, de que nos últimos dias o conhecimento se multiplicará, ou a ciência, você pega a final do século XIX, a nova era, cara, era vapor. Em 1960, o homem estava na Lua, né? Ou, para quem, enfim, estava na Lua ou não, mas estava voando em avião, está com satélite, né? Está com, está falando de, e inteligência artificial, a, a, a pesquisa de inteligência artificial começou nos anos 40, cara. Você cria no espaço? Hã? Você cria no espaço? Não, no Terra Plana é antibíblico, né? E é uma operação psicológica para... 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 Não, não é que eu acho, isso é bíblico que... Isaías fala que, primeiro que a Terra é redonda, e é uma leitura errada falar dos pilares, é a mesma coisa que você fala assim, Jesus é um leão? Tipologicamente, sim. Não, ele não é um leão, ele é uma, usa o símbolo de um leão, é um símbolo, mas Jesus não é um leão. Então é uma coisa que as pessoas usam, uma, uma literalidade bíblica para apoiar uma doutrina falsa, que não é feita por cristãos, exatamente para o quê? Para descreditar cristão, porque daí cristão fica como louco, entendeu? Como ridiculariza cristão, pô, mas o cara... Entendeu? Mas tudo que é contrário à unanimidade, as pessoas vão ridicularizar, o evangelho mesmo é maior verdade, só que o evangelho é loucura para que eles estão sendo condenados. Não, mas eu estou falando que foi feito especificamente para ridicularizar o cristão, que não, por exemplo, nem todo cristão, eu já fui chamado de terraplanista, eu nunca fui, eu sou contra o terraplanismo, mas por quê? Porque você é crente, então você, obviamente, é, por quê? Porque associa com ignorância, você é um cara que, então, não conhece ciência, vive no mundo da fantasia, então você é ignorante, você é um terraplanista, você é cristão, associa o cristianismo com ignorância. Você compra o pacote, né? Exato. Não, mas existem cientistas? Não tem nenhum princípio bíblico, e outra coisa, não muda em nada, as pessoas, não, o terraplanismo, cara, não muda em nada, espiritualmente, não muda em nada, aí daí a pessoa, em vez de estar pregando o evangelho, e de estar gastando esforço em pregar o evangelho, o cara está defendendo o terraplanismo, não tem nada, ninguém perde salvação ou ganha salvação, se a terra for plana ou não. Entendeu? No livro de Salmos, me foge o texto, mas diz assim, o firmamento da glória da criação do eterno. O que é o firmamento? Então, o que é o firmamento? O firmamento seria as colunas que sustentaria a terra plana. Não, o que é o firmamento? É isso aí, é o céu, é o céu e o horizonte, o pôr do sol, isso é o firmamento. É a linha do horizonte, a linha do horizonte, isso é o firmamento. Então, quando a gente lê em 1. Romanos, Paulo falando que a natureza dá testemunho de Deus, então quando você está vendo um pôr do sol, por isso que fala que o homem é indesculpável de não acreditar em Deus, porque a criação dá testemunho de Deus, você vê um mar ali, você vê um bebezinho, a perfeição da natureza dá testemunho de Deus, entendeu? É nesse sentido. Então, o pôr do sol, nascer do sol, essas coisas, a viração do dia, Adão falava com Deus o que? Na viração do dia. Então, assim, isso é, de novo, então você tira do contexto isso, para falar, ah não, então vivemos numa cúpula de vidro fechada, onde, cara, eu não quero nem entrar nessa questão, mas assim, de novo, eu não tinha, eu não tinha, é uma, é uma, é uma arapuca para, para perder o teu tempo, e para te desviar do que, do que é o teu chamado para fazer, que é pregar o evangelho, entendeu? Então a pessoa gasta ali, defendendo a terra, a terra, ao invés de estar pregando o evangelho. Sendo que nenhuma universidade do mundo, leva isso a sério. Não, mas não existe. Nenhuma universidade. Mas, você entende, eu comprei, e não é bíblico, de novo, na própria bíblia fala, que eu mostrei o versículo para vocês, que falavam sobre o globo da terra. Eu vou te falar, então vamos pegar, vamos pegar assim, como que a natureza se manifesta, se você pegar, uma, uma, uma bolha de sabão, você soprar uma bolha de sabão, como ela vai se manifestar na natureza? Ela sobe? Não, é uma bola. Uma bola, que é natural. Porque isso é natural. Você está entendendo? Tá, não, está tudo bem, eu não estou falando. Você está na água, você está debaixo, você está debaixo da piscina, você solta ar. Sim, como que ele sobe? A natureza se manifesta assim, isso é um padrão natural, ele não sobe igual um pires com uma cúpula. A bolha de sabão, você assopra, ela não sai com um pires com uma cúpula. Ela sai um geóide. Entendeu? Porque isso é natural. A tua célula, isso tudo, é uma esfera, é o padrão perfeito, mais natural. Primeiro que você não tem ângulo na natureza. você tem a sequência de Fibonacci, você tem o que é o número de ouro, você tem o que é o que? É uma reprodução de uma esfera também, de um círculo que se reproduz em uma esfera. Então, assim, cara, não quero estourar tua bolha, mas assim, é uma luta aqui. Mas isso foi introduzido, você quer saber por que? A CIA introduziu isso nos Estados Unidos no começo dos anos 50. De novo, para... Cara, é uma operação psicológica, entendeu? É uma forma, e hoje, porque tem gente que usa isso em jornal, em matéria de... Tem político que usa isso. Terra planista, entendeu? O que eu digo, não é que eu não posso afirmar 100%, se é ou não é. O meu escepticismo, ele se baseia em que eu não consigo confiar em instituições que eu sei que são satânicas, que eu sei que elas são... Não, tudo bem, mas a NASA não é a NASA que fala que a Terra é redonda. Mas as pessoas, as grandes massas, acreditam que é uma bola porque o cara foi lá e filmou. Não. Tipo... Não, e cara, isso é muito antigo, cara, você tem grego falando isso, já, você tem filósofo pré-socrático falando isso. Já saíram do Terra é o organismo lá atrás. Não, não, eu tô falando que tem pessoas, astronautas, pseudo-astronatas, que subiram lá e filmaram com uma câmera olho de peixe. Mas você não precisa... Mas e aí, quem filmou que ela é uma redoma? Não, não, ninguém. Porque a gente entra em uma questão de ter que desprovar que é uma bola, então, e pra desprovar que é uma, você não tem nada que prove que ela é uma redoma. que ela é uma, que ela é chata e uma redoma. Ninguém tirou uma foto desse disco? Não, tudo bem, mas é uma, eu só tenho dificuldade mesmo em acreditar nessas instituições, mas somente isso. Tem questão matemática. Não, mas isso tudo bem. Isso, eu concordo com você, por exemplo, eu conheço de a fundação da NASA, a história da NASA, como nazistas entraram na NASA, todos os programas espaciais têm elementos ocultistas, Saturno, Osíris, enfim, Apolo, eles são ocultistas, não estou negando isso, mas isso não quer dizer, entendeu? Você está dando um pulo lógico. Ou seja, eles estão quebrando a ciência. O fato da NASA ser diabólica, de certa forma, vamos dizer assim, apesar também de não botar todo mundo junto no meu balai, não é todo mundo que trabalha na NASA que vai ser, né? Com certeza deve ter crente trabalhando lá que nem sabe disso, entendeu? Estados Unidos ainda. Mas, isso não é um argumento, entendeu? Isso é uma falácia. Você não pode pegar, você está pegando, você está tentando defender uma posição a partir de uma outra coisa que não tem correlação, entendeu? E de novo, biblicamente, a Bíblia mesmo já relata, da mesma forma como, isso que eu falo, tem vários, Jesus é o cordeiro de Deus? É, Jesus é um cordeiro? Não. O cordeiro é uma figura de linguagem, né? Jesus é o leão na tribo de Judá. Jesus é o leão? Não. Jesus é o sol da justiça. Jesus é o sol? Não. É a Bíblia cheia dessas duas figuras. Exato. Então, tem momentos que fala, e que outra coisa também, a Bíblia usa de linguagem poética para tentar descrever, por exemplo, essa questão, mas em nenhum momento ela descreve a Terra como os terraplanistas descrevem, e, eu citei aqui, ele sabe muito bem, nessa semana, ele fala exatamente que a Terra é redonda. No hebraico, a palavra é esférico, quer dizer, é uma coisa esférica. Não vi dessa forma. O texto diz, se eu não me engano, a bóboda, se eu não me engano, o nome é Hagag, alguma coisa. Então, é circular. Mas no Hagag, a bóboda, não necessariamente significa circunferência, isso que eu te falei, você pega o espaço, você pega, como a natureza se manifesta num espaço, você pega um ovo, cara, é circular, entendeu? É uma esfera, né? Você pega, o exemplo mais perfeito é uma bolha de sabão no espaço. Ela é redonda. Enfim, pra mim, que nem você falou, eu converso essas coisas, assim, com algumas pessoas. Eu acho legal, talvez aqui tenha gente que com isso, mas de novo, é o que? Isso rouba o tempo de muita gente, não estou dizendo o seu, mas rouba o esforço de muita gente. Claro que tem gente que ganha dinheiro com isso, que escreve livre, faz site, ganha dinheiro com isso, e quer monetizar canal, com isso, blá, blá, né? Mas, cara, é mais uma das operações do engano dos últimos dias, entendeu? Pra o quê? Pra pessoa se desviar do nosso, qual que é o nosso grande mandamento, a nossa comissão, a grande comissão, o nosso chamado é ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, a gente tem que focar em falar em Jesus, falar de Jesus, entendeu? Eu falo, né, questão de escatologia, claro, né, acho que é pra, de novo, né, as pessoas estarem conscientes de coisas que virão e elas não serem pegadas de surpresa, mas tudo isso é pra falar de Jesus no final. Eu não fico falando dessas coisas só por causa dessas coisas, pra ficar, né, quem que é o antiquista? Cara, eu não tô nem aí com o antiquista, eu quero que o cara se converta e confesse a Jesus, é isso que me interessa, né? E por tocar em assuntos tão, assim, delicados, que às vezes as pessoas passam batidas para as pessoas, você já não chegou a receber algum tipo de avião? É uma ameaça, mas eu lembro, eu tenho o meu canal lá no YouTube desde 2006, mas antes eu postava só vídeo de viagem, mas eu comecei a fazer vídeos falando dessas coisas em 2018 e era aberto os comentários, entendeu? E aí eu fechei, cara, porque eu falei, cara, primeiro que tinha gente usando o canal que eu criei para tentar doutrinar as pessoas que ficavam lá lendo os comentários em coisas que eu era completamente contrário, entendeu? E eu fiz um vídeo falando, foi exatamente no mundo que eu fiz da Terra Plana, que daí eu monto a Terra Plana, e eu falei, cara, eu não vou ficar dando, entendeu? Palanque, palanque, por exemplo, um bando de gente aí, meu. Então, fechei o comentário, pronto, entendeu? Entendi. Há um tempo atrás, eu vi um estudo, se eu não me engano, foi do Romulo Marasquin, acho que esse é o nome dele, sobre a questão da genética no final dos dias. Eu sei que você pulou de 144 mil é judeus, mas segundo os... Não, a Bíblia fala isso, não sou eu que estou falando, a Bíblia fala isso. Tá. Doze de cada tribo. Ah, a igreja não tem tribo, são as tribos judaicas. Segundo o estudo desse rapaz, diz assim, da mesma forma que nós temos dois L's nossa genética, cada L's contém 72 mil genes, somando os dois dá 144. E isso traz à tona uma certa... As memórias do seu pai e da sua mãe quando você nasce. Então você já nasce com ela, se não me engano, com 20%, 15% já comprometido com essas memórias. E ele diz que os cientistas de hoje estão tentando fazer essa manipulação genética introduzindo uma terceira hélice. Sim, já conheço a teoria da terceira hélice. E que aí, mais 72... Tem gente que falou que inclusive a marca da besta é essa terceira hélice. Isso! Aí que ele diz que... Cara, não tem fundamento bíblico. Estou resumindo aqui. A gente pode pegar de novo, trechos bíblicos e criar uma teoria toda num trecho bíblico. E pegar temáticas isoladas. Aí você esquece do que chama de exegese. A Bíblia se auto-explica. Eu não posso começar a querer pegar um monte de coisa para criar uma teoria. de novo, a gente sempre tem que voltar para a Bíblia, cara. Então, assim, você fala, mas você está falando aqui de inteligência artificial e tal. Mas eu estou sempre voltando à Bíblia. Eu estou sempre tentando basear isso e quando é um sinal eu falo, não, eu estou vendo isso aqui. É uma especulação. Mas é um indício. Guardar aquela coisa. Você recebe uma profecia e fala o quê? Julgar é as profecias. Você deixa aquilo de... Fico de olho, mas eu não posso criar uma doutrina teológica em cima de especulação. Você vai muito pé no chão. não, porque da mesma coisa tem os cabalistas, os judeus cabalistas criaram um... Porque você tem uma coisa chamada guemátria, que é, enfim, estudo do valor numérico porque cada letra em hebraico tem um valor numérico, corresponde ao número. E tem um livro já, o código da Bíblia, então a gente fica ali tentando achar padrões ali, entendeu? É tipo um jogo da velha. Cara, se você fizer um... como é? Agora estou voltando da escola aqui, um análise combinatória de números, você pode achar qualquer coisa, você acha qualquer mensagem, cara. Eu lembro que um estudioso lá, o Michael Heisen, um americano, que é um cara, enfim, fala hebraico, fala babilônico, o cara é uma sumidade, assim. Você fala, meu, você acha que, você consegue achar, sei lá, Doritos na Bíblia, entendeu? Você acha o que você quiser, porque você já vai com uma intenção pré-determinada de encontrar alguma coisa que não necessariamente está presente. Porque se eu pegar uma extensão, porque basicamente é isso, eles traçam, é igual meio que aquelas palavras cruzadas, né? Eu, se eu falar, se eu quiser, por exemplo, tem que estar tudo junto numa horizontal, assim, numa sequencial, essas palavras, as letras têm que estar juntas, ou elas podem ter um espaço, por exemplo, de dar um pulo de um dígito, uma letra, entre uma letra e outra para criar a palavra que eu quero. Ah, pode. Pode dar dois pulos? Ah, pode. Pode dar três pulos? Você fala, então, a cada três pulos eu vou achar a palavra tal. Entendeu? você começa a manipular na informação em um ponto que para aquilo chegar onde você quer que chegue. Por isso que eu estou falando, você parte de um princípio que em inglês fala bias, você já está com um conceito pré-feito, pré-formado, e você vai fazer tudo para moldar, para achar uma coisa para, na verdade, tentar justificar aquilo que você já está. E, de novo, não é assim, cara. Você não crê na guemata, então? Cara, eu, de novo, eu não creio na cabala, né? Não, eu não creio que, cara, eu creio que Deus, ele fala com os seus profetas de uma forma muito simples, cara. Biblicamente, é assim que Deus se revela. Deus, ele pode usar formas inusitadas, mas é simples, né? algo que todo mundo, o livro de Apocalipse. E a guemata, de novo, a guemata está ligada a uma tradição talmúdica, que é antibíblica, é o talmúdio babilônico, né? Os fariseus derivam disso, entendeu? Que é uma das formas, o quê? Que, infelizmente, fez com que o povo judeu ficasse, eles têm um conceito que é o tal do, que é assim, a gente vai restaurar a criação. É totalmente contra, cara, graça de Deus. Fala, peraí, você, Deus vai precisar da sua ajuda, então, pra você, homem, restaurar a criação, né? Dos filipotes, das cascas, enfim, né? Vamos, nós vamos restaurar a criação. Peraí, cara, isso é de uma arrogância tremenda, né? Não, nós somos sim colaboradores de Cristo aqui, mas pra pregar a palavra, pra levar o evangelho, pra ajudar, né? Os, os, os doentes, os órfãos, mas tem muito, eu não tô sendo, falando não contra os judeus, eu amo os judeus, não é o povo que Deus escolheu, Deus fez, mas o quê? A gente lê que eles pisaram na bola em vários momentos, por isso que ele levantava profeta sempre pra fazer com que o povo se arrependesse, né? E eles eram um povo de dor a serviço, né? E um povo muito inteligente, e muitas vezes o que eles acabavam, nesses, às vezes, 40, 400 anos de silêncio de Deus, acabavam, como são seres humanos, acabavam tentando achar artimães, artifícios, entendeu? deu atalhos pra tentar ouvir de Deus, entendeu? E quando o caminho sempre era o quê? Era o arrependimento, e isso culminou com o quê? Com eles não reconhecendo o Messias, que eles esperavam, né? Mexia, mas, cara, Deus, ou a gente fala que agora é um fenômeno recente, o judeu sendo, reconhecendo Jesus, sendo salvos, Os judeus messiânicos, Israel tem um monte, eu conheço, de Israel fui em Mesquita, Mesquita, em Sinagoga Messiânica, é, mas não, a igreja, a igreja nasceu, a grande maioria eram judeus, né? Mesmo que não, que não estavam em Jerusalém, né? Em Éfeso, em Filipe, era tudo judeu, era tudo em sinagoga, né? E era só, não, até os, os, os primeiros, segundo século, você pega aí, né, os, o que eles chamam, a, Inineus, São Máximo, né? Que é muito, muito a tradição da igreja ortodoxa, muitos eram judeus, né? E durante, durante a, a, a Idade Média, até muitos, muitos judeus, é, reconheceram que, que Jesus era o Messias, né? Mas, de novo, né? Você tem sempre o inimigo tentando desviar, como a gente lê no Velho Testamento, cara, como os judeus seguiram, né? Os deuses dos cananeus, seguiram o Moloque, seguiram o Shemash, seguiram, né? Salomão, Salomão, pela influência das muitas esposas de outras culturas, introduziu, né? cultos que não queriam, que eram contra Deus, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, cara, com a questão, de uma tradição milenar judaica, entendeu? Porque isso, né? É muito antigo, mas, que de novo, né? Você, você tem muitos cientistas hoje, e muita gente da inteligência da computação, que tem descendência judaica, e que, porque eles, porque eles cresceram com essa influência, por mais que eles não acreditem, essa coisa, por exemplo, do Olam Tikkun, todo o movimento transumanista, é basicamente isso. Então, você pega o Ray Kurzweil, que é um cara que escreveu um livro, né? Na Era das Máquinas Espirituais, que ele é um dos, é, chefes de departamento de pesquisa do Google, né? Ele é, ele é um dos maiores transumanistas. Ele, quando você vai lendo, ele, sempre embasado, tá? Essa questão do transumanismo, do Olam Tikkun. Não, nós, através da tecnologia, vamos, basicamente é isso, a gente vai salvar o homem, vamos restaurar a natureza humana, tá? É basicamente, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente volta a Gênesis 3, tá? Né? Então, assim, não é, a salvação não é por Deus, a salvação não é por Jesus, pelo Messias, que eu, em humildade, reconheço, né? A minha limitação, eu confesso a ele, me arrependo dos meus pecados, tenho os meus pecados perdoados, e é... ...conhecimento, da sabedoria, eu vou, eu vou renovar a natureza humana, eu vou retificar a natureza humana, né? Nós vamos chegar ao paraíso na Terra. O marxismo nasceu disso, num pensamento utópico. O Marx, ele, de família judaica, mas um cripto judeu, né? Porque durante um tempo ele era, acho que ele era católico, não lembro se era protestante ou católico, mas ele era até os 13 anos, aí, e daí vira, né? Vira uma chave, ele faz, enfim, é... Mas esse mesmo conceito, assim, do que? De trazer a Jerusalém Celestial para a Terra através do esforço humano. Então, o Estado vira Jerusalém Celestial, né? Essa utopia, que quando a gente lê na Bíblia, ah, o cordeirinho vai deitar do lado do leão, isso é Deus que vai fazer isso, né? Os arados, tudo isso vai virar, né? As armas vão virar arados, né? É Deus que vai fazer a paz na Terra. Então, enquanto o homem achar, não, essa coisa da ONU, a fundação da ONU, tudo isso, não, vamos instituir a paz aqui. Tudo isso, cara, é ninhode, cara, tudo isso é anticristo, tudo isso, sabe, é uma preparação para um ápice desse governo, de novo, do homem tentando, o quê? Ser Deus, se colocar no lugar de Deus. Muito bom. É isso, cara. Mas, rapidinho, eu vou voltar aqui no assunto. Os apóstolos, o apóstolo João mesmo, eles fazem uso de guemátria. Eu também, como você, não creio nas tradições judaicas, como Kabbalah, o Talmud Babilônico, só que há certas ferramentas que os apóstolos utilizam, como a guemátria. A Escritura utiliza, faz uso de guemátria. A Escritura faz uso, também, dos quatro níveis de interpretação rabínica, que é o pardis, que o primeiro é o pachat, e o último é o sud. Então, como que você observa, que, por exemplo, você falou, os fariseus e tal, aí que surgiu o farisaísmo. Só que Jesus falou, assim, que os fariseus ensinavam corretamente. Cara, mas aí que tá, a letra mata e o espírito vive fixo. Jesus veio o quê? Exatamente, cumprir a lei e estabelecer um novo pacto. Você é judeu? Não. Eu não sou também. Eu tô no novo pacto. É o quê? É pelo Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo. Você tem uma... O Espírito fala com a gente. Você tem revelação na palavra do Espírito. Entendeu? Então, por que eu vou querer buscar uma metodologia que não é minha? Entendeu? E, de novo, a gente, às vezes, acha que vai controlar uma... Eu usei o exemplo de Salomão aqui. A galera da Gnose adora Salomão, por exemplo. Os maçons adoram Salomão. Por quê? Porque ele comandava os demônios. Ele construiu o templo controlando o Jin, que é gênio, que é um demônio. Enfim, a vírgula de Salomão. A gente acha que... Ah, então... Cara, é muito perigoso. Entendeu? Pra que você vai querer entrar nessa... Cara, é um... Eu acho que é um convite pro erro. Entendeu? É um convite pra você ser enganado. É um convite pra você desviar. Quando a fé é simples, cara. A fé é você ir direto com Deus. Entendeu? Então, assim... Eu sou muito... Obviamente, né? Eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia. Eu acho que dá pra ver um pouquinho que eu estudo a Bíblia, assim. Mas essa questão de oculto, cara... E eu gosto muito do mundo espiritual. Isso eu gosto, assim, sabe? Creio. Ora em línguas, curas, dons. Tudo que a Bíblia fala. Tudo que, né? Inclusive, Márcia. Não. Então, não tem nenhum versículo que fala assim, olha, aplique a guemáter. Não, é uma doutrina instituída isso. Não, não, não. Não penso que seria uma doutrina que nos obriga a fazer. Mas eu penso que... Como o apóstolo, ele executou a guemáter? Ao contrário. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala pra Timóteo, cuidado com as fábulas. Tá. O que que é fábula? As fábulas eram muito dessa tradição... Muito dessa tradição judaica. Entendeu? Que muitas vezes te desvia. Como desviou? Entendeu? A cabala é um fruto disso. Sim. Que é basicamente o que? É basicamente o ocultismo, cara. Né? E muitos rabinos hoje são rabinos cabalistas. Tem um monte de vídeo no YouTube aí de rabia. A maioria. E eu vou te falar, já tem rabino defendendo reencarnação. Tô louco. É. Mas isso era comum. Na época de Cristo tinha uma linha judaica que defendia bastante, né? A reencarnação. Mas leia a Torá. Ah, você vê que na... E a gente lê a Bíblia e fala o quê? O homem é determinado morreu uma só vez, né? Depois disso, o juízo. Enfim, a Bíblia tá clara. Agora, ah não, mas será que eu vou buscar uma outra interpretação aqui? A gente vai sair. Você tá querendo buscar, você tá querendo de algum jeito tentar... Entendeu? E daí, qual que é a diferença de todo o paganismo? E da religião... Deus chamou Abraão pra instituir um novo modo de se... Porque até então já tinha tudo aquilo, né? O Uro dos Caldeus. Aquilo remonta o mundo pré-diluviano, tá? Você falou do livro de Enoch os trezentos ali que deram toda essa tecnologia oculta, astrologia, né? Todo esse ocultismo, segundo o livro de Enoch, foram os dois caídos que deram. Entendeu? Então, assim, pra que que eu vou querer sabe, tocar nisso? Cara, isso é contra Deus. É basicamente falar pra, assim, Deus, eu não tô confiando em Ti. Vou dar uma confirmada no... E eu vou buscar caminhos pra tentar confirmar ou pra tentar dar um jeitinho. Então, tudo isso é contra a fé, cara. E é impossível agradar a Deus sem fé. Então, é... De novo, né? É uma coisa que... Quando você vê, né? Por exemplo, tem um cara chamado... Marina Rothblatt. Se eu não me engano. Que o nome era Martin Rothblatt. Que o cara é dono da rádio Sirius lá nos Estados Unidos. Sirius já do nome da... da... da constelação de Sirius e tal. Profundamente ocultismo. O cara era um judeu ortodoxo. E aí, aos 40 anos, ele não só... Mas um bilionário, o cara... Não sei quantas mil patentes de satélite. O cara entende... Tem muito judeu muito inteligente. Porque em vez de ficar jogando futebol desde pequenininho, eles estão lendo, estão estudando. Ele fez uma ideia. E agora virou Martina. Ele fez uma transição. E ele é um dos maiores... O cara é bilionário. Ele é um dos maiores apoiadores do movimento trans. Ele tem um livro chamado From Transgender to Transhumanism. Então, ele está falando assim, olha... Toda essa agenda do transgênero simplesmente é para a gente chegar ao transhumanismo. Primeiro, para fazer com que as crianças já criem uma desassociação com o seu próprio corpo. começa com o gênero, mas para depois falar, não, eu não quero nem ser humano. E a gente já vê agora as crianças falam, não, eu não quero ser... Eu sou um golfinho, eu sou um ET, no metaverso. Mas ele fala, por quê? Porque o objetivo depois é a gente chegar... Essa galera, o que eles... É basicamente a base do gnosticismo. A criação é ruim. A matéria é ruim. Quando Deus fala, não, é bom. Quando ele fez o homem, não. É bom. É muito bom. Mas essa galera, não. É o Deus mau, que é Jeová, é Deus mau. Não sei se você sabe disso, enfim. E o Deus bom é Lúcifer, que é o princípio de Prometeus, dos gregos, que rouba o fogo dos deuses, rouba a ciência e dá para o homem se emancipar. Entendeu? Então é isso. O Deus é um Deus mau, castrador, ele é malvado. O filme de Noé, o último filme de Noé, traz esse papel inverso. Então é isso, cara. Então é isso. É isso que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque muitas vezes, nesse caminho, começa aparentemente sendo bom. Ah, não. Vamos, não. Do tal desse olam ticum. Entendeu? Da gente vamos restaurar a natureza. Peraí. O homem não vai restaurar nada. O homem não consegue nem se restaurar. A gente precisa ser salvo. Entendeu? Mas isso, restaurar a natureza. Então vamos ter um sistema político para restaurar a natureza, para todos sermos iguais. Comunismo. Ah, não. Vamos restaurar a natureza para o nosso planeta. Toda essa agenda que a gente está vendo de, sabe? É um engano, cara. Esse jeito. O inimigo usa. Ele é o grande, o pai da mentira. Ele usa, tenta usar esses princípios que aparentemente são positivos e cria todo um embuste para pegar as pessoas que muita gente cai porque acha que as intenções, olha, é bom. Isso é para uma coisa, acaso, é boa. É o amor. Cara, daqui a pouco é isso. Olha, eu estou te matando, mas é o amor. Então, tá. Pode me matar, porque é o amor. Você bota a palavra amor e você faz tudo. Tudo. Ah, em nome do amor, então, a gente... É o joker, né? Da ilegalidade, né? É, cara. Felipe, cara, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui. A gente está caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Desde a primeira vez que eu ouvi a sua entrevista lá, eu achei fantástico como você aborda os assuntos. E, assim, queria deixar aberto aí se você quer deixar algum recado para o pessoal, se você quer falar alguma coisa, dar algum testemunho. A gente sempre termina dessa forma. Agradeço. Não, pessoal, eu não sou pastor, eu não sou teólogo, eu sou um cristão comum interessado. Para mim, né? Para ler, para conhecer e, de uns anos para cá, para dividir isso com as pessoas. Para quem achar que isso tem algum valor. Mas, pessoal, né? Jesus está voltando. Não é mais chavão de igreja. Enfim, né? Então, convido, pessoal. Eu tenho, de novo, esse canal aí que eu leio livros. Eu faço esse trabalho de selecionar livros que eu já li, né? E material muito em inglês, livros, inclusive, às vezes, que já estão esgotados. E trazer essa informação para as pessoas para que elas, de uma forma crítica, elas vão formando um pensamento somado, que vai validar o que elas creem. Porque, muitas vezes, é isso. A pessoa é cristã crê, mas ela não tem... Ela não tem... Essas outras coisas somam. Mesmo que, contrário, por exemplo, estou lendo esse livro, né? O Projeto Prometeus, que é de um... Coitado, né? Mas é um psicopata, basicamente, né? Lá é um físico, PHD lá. E, cara, o que o cara propõe é isso, né? Exatamente, cara. Já fala de controle de natalidade, de depopulação. Então, isso em 1969. Então, enfim, eu busco trazer essa informação para as pessoas, para dividir essa informação. Eu sei que, de outra forma, provavelmente, elas não teriam. Porque não é um vídeo do YouTube que eu assisti e eu estou simplesmente replicando aquilo que eu... Não, eu estou pegando ali livros de autores muito influentes, inclusive, na estrutura do que a gente vive hoje, na formação da ONU, na formação da Unicef, desses grupos como, enfim, Bilderberg, Fora do Conselho Mundial, de onde que vem essa desse povo, traçar historicamente o que que influencia eles, porque muita gente, às vezes, vê no Wikipedia a biografia do cara e não sabe, na verdade, que, por exemplo, sei lá, a gente pega o John Mayer Keynes, que é o pai do keynesianismo, um dos... Quem vai fazer a DM e vai estudar o cara. O cara, acho que o cara simplesmente é um cara que criou uma teoria econômica, mas não sabe que o cara era da Golden Dawn, que o cara participava de ocultismo, entendeu? Que o cara era... Foi acusar de pedofilia. Então, as pessoas não sabem quem é a pessoa muitas vezes atrás de simplesmente uma vinheta histórica numa função social que o cara teve. Então, você começa a pensar, peraí, tudo isso que o cara... O cara faz parte de uma engrenagem, ele faz parte de um grupo de pessoas ali que tem um objetivo, porque da mesma forma que a gente tem uma igreja que fala a Maranata, a Cristo vem, tem gente que trabalha para que o anticristo vem e reine, e eles acreditam que o anticristo vai reinar. Lucius Trust, que é ligado à ONU, enfim, a invocação, a grande invocação, a historiorização da hierarquia, tudo isso está online, o pessoal pode pesquisar, entendeu? mas então... O CRISPR 14 é a edição genética, é a CRISPR 9, a tecnologia CRISPR 9, então, enfim, e aí, muito disso também, colocam nos quadrinhos e convido o pessoal então a mandar uma mensagem para mim, e não é de novo pela Amazon, pessoal, por favor, tem uma pessoa ali vendendo que eu nem sei como ela tem, acho que é um material desviado que eu ainda não sei de onde, então, não seja conivente com uma prática ilegal, entre em contato comigo, com o maior prazer eu vou mandar com uma dedicatória, uma mensagem para vocês, tá bom? Legal, ó galera, mais uma vez, o quadrinho do Felipe está aqui, está abrindo, 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 então, quem quiser, mais uma vez, a gente vai deixar depois aí Instagram, tá, ó, muito bem colabido, a gente mesmo entrou em contato com o Felipe, o Felipe foi super atencioso lá com a gente, mandou toda a listagem, tá, então, eu agradeço, convido vocês também a se inscreverem no canal, a estar acompanhando a gente aí, obrigado, a gente acabou de bater os mil inscritos aí no Veridas, foi muito rápido, então, é um sinal que se projeta aqui também, tem uma generalidade muito grande, beleza, e, fiquem com Deus, e até a próxima. e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL